10 horas e 12 minutos, declaro aberta a 8ª reunião extraordinária da Comissão de Minas e Energia da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º, art. 132 do Regimento Interno, dispensa leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a discutir e voltar proposições da Comissão, ouvir o deputado federal Marcos Pestana, relator da medida provisória da mineração que altera a alíquota de compensação financeira pela exploração de recursos minerais Cefem, sobre a referida medida provisória A. Essa presidência informa que, a partir de hoje, as reuniões das comissões serão transmitidas ao vivo no portal da Assembleia e informamos também que esta reunião está sendo transmitida pela TV Assembleia ao vivo e, em caráter experimental, no auditório José Alencar. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência com convidados. Esta audiência, repetindo, tem, por finalidade, ouvir o deputado federal Marcos Pestana, relator da medida provisória da mineração que altera a Cefem, sobre a referida medida provisória. A presidência convida para que possa tomar assento o deputado federal Marcos Pestana, que já está aqui presente, já está à nossa esquerda. Convido também o senhor Valdir Salvador, Relações Institucionais da AMIG, que é a Associação dos Municípios Mineradores do Estado de Minas Gerais. Convido também o prefeito de Nova Lima e presidente da AMIG, o senhor Vitor Penido. Convido o senhor Fernando Ramos Nóbrega, diretor de gestão das políticas de geologia, mineração e transformação mineral, representando o senhor Vicente Humberto Lobo Cruz, secretário de geologia, mineração e transformação mineral do Ministério de Minas e Energia. O senhor Cristiano Monteiro Parreiras, diretor administrativo do Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais, Sindiestra. O senhor Marcelo Mendo Gomes, membro do Conselho Empresarial de Mineração e Siderurgia, representando o senhor José Medo Misael da Silva, que é o presidente desta instituição. Queria convidar também o prefeito de Congonhas, Zé Linho, para que possa compor a mesa conosco. E o prefeito de Mariana, Du, também, para que possa compor a mesa conosco. Já vamos abrir a audiência. Gostaria de passar, inicialmente, agradecer a presença de todos. Gostaria de passar a presença, a palavra, ao deputado federal Marcos Pestana, a quem agradeço essa oportunidade, em nome da Assembleia do Estado de Minas Gerais, destacar Pestana o seu respeito a essa casa, o seu respeito à Associação dos Municípios Mineradores, ao Estado de Minas Gerais. Logo que recebeu essa importante responsabilidade de relatar essa medida provisória tão importante para o Estado de Minas Gerais, recebeu o seu contato, se colocando à disposição para vir a essa casa debater com a MIG, com o setor produtivo do Estado de Minas Gerais, com os parlamentares dessa casa legislativa, essa importante medida provisória para o Estado de Minas Gerais. Gostaria de destacar também que tenho a convicção absoluta pelo seu conhecimento, pela sua retidão de caráter, pela sua postura republicana e por toda a sua capacidade que Minas Gerais não poderia ter uma representação melhor nesse processo do que V. Ex. como relator dessa medida provisória. Tenho certeza que V. Ex. fará um excepcional trabalho e buscará aquilo que for melhor para Minas Gerais, para os municípios mineiros, para a economia do nosso Estado e para o desenvolvimento de Minas Gerais. Estiquei pessoalmente extremamente feliz quando soube que esse processo e essa responsabilidade recaíu sob tão qualificadas mãos. Muito obrigado pela presença, tenha a palavra pelo tempo que necessitar. Bom dia a todos vocês, caro amigo e deputado João Vitor. Eu agradeço de antemão as palavras generosas e é um prazer voltar à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, onde eu exerci um único mandato. Na verdade, fiquei muito mais distante do que gostaria, porque retornei à Secretaria Estadual de Saúde e, na verdade, exerci meu mandato somente por nove meses aqui nessa casa. Mas criei aqui um ambiente de convívio e amizade muito grande. E aqui é a caixa de ressonância da sociedade mineira, onde os assuntos que interessam a Minas Gerais e aos mineiros devem ser discutidos. Eu fiquei feliz de ser convidado aqui para poder mais ouvir do que falar. Eu pretendo concluir o meu trabalho, quer dizer, toda medida provisória tem um ciclo muito determinado, são 120 dias para tramitação, para votação no plenário da Câmara e do Senado, sempre a partir do funcionamento de uma comissão mista de senadores e deputados, onde eu faço essa relatoria. A minha intenção é agir com o máximo de agilidade, foco, objetividade, diálogo, transparência e apresentar, possivelmente, o meu parecer no dia 17 de outubro, para que a gente possa votar, provavelmente, na semana seguinte, 24, e deixar aberto para o plenário da Câmara e o plenário do Senado um mês inteiro, já que ela caduca dia 28 de novembro. Então, eu gostaria de dar esse perfil do cronograma imaginado. É claro que isso está sujeito sempre a chuvas e tempestades. A dinâmica do Congresso nem sempre é linear, mas a intenção é essa, apresentar o relatório no dia 17 de outubro. Então, hoje, nós estamos a 15 dias da apresentação do relatório e eu quero ouvir todas as partes envolvidas, para que eu possa formar a minha convicção. Eu estou dialogando com os municípios, estarei no Estado do Pará, que, na verdade, a concentração dessa discussão se dá muito em Minas Gerais e no Estado do Pará, que são os dois grandes estados mineradores, embora existam segmentos do setor de produção mineral espalhados pelo Brasil todo. Mas o que tem expressão relevante, significativa, é exatamente Minas Gerais e no Pará. O Brasil não é novidade para ninguém, vive uma crise sem precedentes. uma crise que tem muitas naturezas, uma crise institucional, um convívio muito turbulento entre os poderes republicanos, Ministério Público, Judiciário, Congresso, Executivo, não propriamente, tem dado um exemplo de harmonia e cooperação, precisamos colocar isso nos trilhos. Vivemos uma crise ética, moral sem precedentes, contudo, o que foi revelado pelas operações Lava Jato e Congêneres. Nós vivemos uma crise política, natural, uma instabilidade muito forte, e uma crise econômica, porque saímos agora da maior recessão da nossa história. Felizmente, a economia é que tem gerado as poucas boas notícias que nós temos tido nos últimos tempos. E isso é que, pragmaticamente, interessa ao cidadão. O cidadão médio, ele tem interesse em emprego e renda, ele quer saber de melhorar a vida. E a função da política é ser uma ferramenta de impulsionamento dessas soluções. Mas, infelizmente, a política, nesse momento no Brasil, se coloca mais como um obstáculo, tem atrapalhado o melhor desempenho da economia. Mas, do ponto de vista econômico, que é o que verdadeiramente importa aos cidadãos brasileiros, você tem duas dimensões. Você tem um ajuste macroeconômico, que tem que ser feito, mas você tem que, necessariamente, ter uma série de reformas microeconômicas, que estão sendo tocadas para frente. Nós fizemos a mudança do marco do pré-SAO, nós votamos recentemente a TLP, a nova taxa de longo prazo, na direção da democratização da taxa de juros, nós fizemos algumas transformações em alguns segmentos, e é nesse contexto das transformações microeconômicas, dessa agenda de renovação dos marcos, de modernização dos marcos, que determinam os fundamentos do funcionamento da nossa economia, é que venha a nova política para o setor mineral. É mais uma intervenção, há uma reestruturação em curso no setor elétrico, e também essa modernização dos marcos regulatórios do setor de produção mineral se dá nesse contexto. É impressionante, eu falava há pouco com uma amiga aqui por WhatsApp, uma amiga economista do Rio de Janeiro, que é impressionante a produção que nós tivemos de medidas relevantes em plena turbulência política que nós estamos vivendo. É meio contraditório. Apesar de toda a crise, a quantidade de decisões, o teto dos gastos, a decisão de reestruturação do setor elétrico, todas essas medidas, a reforma do ensino médio, as coisas estão andando. É surpreendente, porque o tamanho da crise política era para anestesiar, era um pouco para congelar o processo decisório, e as coisas estão caminhando. E é nesse sentido que está essa tarefa na mesa. Essa tarefa, eu creio que o governo, em boa hora, fracionou a discussão, porque nós tivemos uma experiência anterior que não obteve sucesso. Então, o presidente Dilma tinha um compromisso com o então governador Anastasia, no início de 2011, de, em 2011, resolver o problema do novo marco regulatório da mineração. Passaram-se aí sete anos e não saímos do lugar. Houve um esforço, o deputado Leonardo Quintão, que era o relator, tentou mediar, chegou-se a haver uma convergência entre municípios, estados e empresas, mas o próprio Ministério da Minas e Energia, na gestão anterior, criou uma série de dificuldades e acabou não indo a voto, porque, mesmo havendo decisão e vontade no parlamento, o nosso presidencialismo é muito forte. O Palácio do Planalto, seja em que governo for, ainda tem uma preponderância na dinâmica das deliberações parlamentares muito grande. Em boa hora, o governo federal, na gestão de Michel Temer, resolveu segmentar o governo enfrentar, fatiar a discussão em três medidas provisórias. Uma que cuida do marco institucional, do ente regulatório. O DNPM vem num processo de decadência institucional, de impossibilidade de desempenhar, contento, o seu papel, por razões várias, a estrutura é muito menor que o desafio que o DNPM tem pela frente. Então, há uma medida provisória, que também é relatada pelo deputado Leonardo Quintão, que estrutura a agência regulatória do setor de produção mineral. Então, é de se esperar uma ação mais profissionalizada, mais intensa, a organização de um ente regulatório moderno, assim esperamos, e com capacidade operacional de dar respostas. A outra medida provisória, relatada pelo senador Flecha Ribeiro do Pará, é a que trata da renovação, da reciclagem, o aprimoramento, a modernização do Código Mineral. E busca a simplificação, a desburocratização, busca melhorar a regra do jogo. E a terceira medida provisória é a que é o relato, que trata da CEFEM, da compensação pela exploração mineral aos estados e aos municípios mineradores. É uma medida provisória singela. O campo temático é muito focado. Você tem, fundamentalmente, duas variáveis em jogo, a base de cálculo e a alíquota. Não tem que inventar roda nem descobrir chifre em cabeça de mula. Você tem que abordar essas duas variáveis e chegar em um ponto de equilíbrio. É, portanto, uma medida provisória razoavelmente simples, mas, como tem muitos interesses legítimos em jogo, a humanidade tem esse problema secundário que atormenta a nossa vida, chama de dinheiro, sempre que está envolvido dinheiro, é essa coisa que atormenta o ser humano desde que a moeda foi criada. Então, o vil metal sempre provoca, quer dizer, qualquer redistribuição de renda provoca natural a disputa, porque quem tem não quer perder, quem não tem quer ganhar. Então, nós estamos, eu estou aí, tem o setor produtivo, é justo que o setor produtivo, até certo ponto, não queira pagar impostos, contribuições. É natural, todos nós queremos pagar menos impostos, e, embora a SEFEM, vamos fazer essa discussão, não seja caracterizada conceitualmente por uma decisão do Supremo, há 15 anos atrás, não seja tipificada como um tributo, é uma compensação, embora tenha um cara e jeito de tributo, mas não é caracterizada como tributo. É natural que as empresas e qualquer cidadão queira pagar menos impostos. Ao mesmo tempo, os municípios, principalmente os municípios, que é onde se dá a exploração mineral, tem todo o direito de almejar uma compensação mais justa. Não há nenhuma dúvida que a produção mineral tem um impacto ambiental e social enorme, não é uma coisa trivial, é uma coisa que é uma atividade muito agressiva à natureza, natural, que a gente tenha, em Minas, particularmente, mas o Brasil todo, nós ainda estamos traumatizados pelo acidente com a Samarco, em Mariana, e que afetou toda a bacia do Rio Doce. Então, é uma exploração complexa e é como o nosso ex-governador, ex-presidente Arthur Bernardes disse, minério só dá uma safra, é uma frase que já virou lugar comum. Então, esses municípios, há até uma teoria, não em relação à mineração, na discussão econômica, a gente tem até uma categoria que é usada, que é a maldição do petróleo, que serve para um paralelo com a mineração. Como ela só dá uma safra, esses municípios têm um problema, um desafio de sustentabilidade do seu desenvolvimento. É preciso que os municípios se preparem para o futuro. se o horizonte é de 50, 100 anos, o que vai ser, porque se você tem uma massa de recursos que tornam o município, às vezes, até com mais capacidade fiscal... Recepcionar aqui nosso deputado Antônio. Tudo bem? Mas, assim, há um desafio não só da sustentabilidade ambiental, mas a sustentabilidade econômica, porque pode haver um vácuo posterior ao esgotamento da capacidade produtiva na mineração, que pode gerar uma crise social muito grande. Então, é legítimo que esses municípios sejam ressarcidos, haja uma compensação para que eles, inclusive, preparem o seu futuro e, com esse dinheiro adicional que têm, invistam em infraestrutura e tentem atrair outros negócios e apostar na diversificação econômica. Para Minas Gerais, a mineração é muito importante. Geralmente, nós só lembramos do minério de ferro pela sua preponderância, são mais ou menos 78% da receita bruta do setor mineral em Minas é do minério de ferro. Mas nós temos que pensar também no ouro, no nióbio, nas pedras ornamentais que temos lá na fronteira com o Espírito Santo, a questão das águas minerais, do circuito das águas, a questão das gemas, a região de Teoflotone, enfim, a questão do fosfato. Então, não é só... Nós nos concentramos muito pelo peso econômico no Brasil e em Minas Gerais, na balança comercial, na economia, no perfil setorial, é claro que o minério de ferro tem uma magnitude maior. E Minas é o principal estado minerador, até agora, porque o Pará, tudo indica, vai nos passar ano que vem. Nós não vamos poder mais bater no peito e falar que é o... Também com o Carajás, é covardia. Mas, de qualquer forma, Minas incorpora no próprio nome. Não é à toa. Minas Gerais, boa parte da alma mineira está nas atividades ligadas à mineração, desde do período colonial, da exploração do ouro e do diamante no período colonial. Então, essa é uma marca de Minas. E, portanto, esse momento que a Comissão de Minas e Energia da Assembleia nos proporciona é muito importante. Eu, por prudência, não quero avançar muito, porque eu sou muito transparente e acreditem sinceramente que eu não tenho convicção formada, tenho ouvido todos os segmentos pedindo sugestões de alterações que as diversas pessoas, intelectuais, prefeitos, empresários, que acham que podem aperfeiçoar a redação da medida provisória, tenho agido em comum acordo com o Ministério, tivemos uma ótima reunião na sexta-feira, dez dias atrás, mais ou menos, foi na segunda, foi na sexta, uns dez dias atrás, a equipe é muito qualificada, está aberta a contribuições, não está com aquele cacuete autoritário de que esse é o nosso filho e não pode mexer. A equipe do Ministério, eu pretendo fazer o relatório alinhado com a equipe do Ministério, que eu conheci agora, que é de muito boa qualidade. E o desafio, como eu disse, é obter dentro do... Porque há um conflito distributivo embutido nessa discussão. Os municípios, os estados, almejam um aumento na massa de recursos que são repassados a título de compensação pela exploração mineral. E o meio empresarial argumenta que a carga tributária e o custo Brasil já são muito elevados, que é um momento de recessão e tem uma série de determinantes no mercado mundial. Houve uma queda acentuada no preço do minério de ferro. Mas o desafio... Porque, assim como a Assembleia é a caixa de ressonância de Minas Gerais, o Congresso é a caixa de ressonância do Brasil. E a arte da política é exatamente gerar consensos a partir de dissensos, convergências a partir de divergências. E há um conflito distributivo que tem que ser arbitrado. O papel do Congresso Nacional na democracia é exatamente arbitrar os conflitos e conseguir encaminhar soluções. E aí o ideal é que a gente consiga o máximo consenso. Porque eu estou com interface nessa discussão, pelo menos três polos. Quatro, o governo, que publicizou e tocou para frente uma política pública de modernização do setor, nas três medidas provisórias, o governo, os municípios e estados produtores, as empresas e uma novidade que foi que os municípios, principalmente chamados impactados, que têm ferrovias que transportam, que têm lagoas de decantação, onde se passa o mineroduto, ou que têm portos, eles estão de olho também, descobriram a SEFEM. Como os municípios estão em grave dificuldade, em função da crise econômica, é impressionante, o Rio de Janeiro, o Maranhão, estão participando intensamente da discussão. Então, como a medida provisória, medida provisória tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que ela tem vigência imediata e provoca uma deliberação muito mais rápida do Congresso. O Vitor Penido, já foi deputado, sabe que, quando a gente apresenta um projeto de lei, às vezes fica 10, 15 anos lá para ser aprovado um projeto de lei. A medida provisória tem essa vantagem, ela entra em vigor e ela é datada. Mas aí é a desvantagem, porque, se não houver convergência, se não houver consenso suficiente, ela caduca e ela cai. Então, se a gente não produzir uma solução que tenha o mínimo de consenso e maioria no Congresso, e, se não conseguirmos votar, ela cairá no final de novembro. Por isso que é preciso muito de sabedoria, habilidade e tentar construir, e aqui temos representantes do SIN de Extra e dos municípios, construir uma saída do ganha-ganha e não do perde-perde, porque, se os vetores se anularem, pode ser, é muito mais fácil criar obstáculos, embarrerá a discussão no Congresso, você tem expedientes de obstrução, se alguns interesses dos municípios, empresariais, forem contrariados e tiverem peso lá, por exemplo, eles tiram o quórum para votação do relatório. Então, nós precisamos de muita sabedoria, muito equilíbrio, mas que diria dizer que alguns princípios metodológicos eu já estabeleci. Eu tive várias discussões com as empresas, com o meio produtivo, e estou procurando fazer isso com a máxima transparência, o Brasil hoje vive um momento muito sensível nas relações entre o setor público e o setor privado, nós tivemos aí essas relações incestuosas entre o sistema político e o setor privado, essa crise inédita de corrupção numa escala industrial, mas não há nenhum crime na democracia e os setores defenderem seu ponto de vista. A democracia é isso mesmo. Quem já foi lá na Câmara dos Deputados sabe, você chega lá, tem índio batendo o bumbo lá, defendendo seus interesses, aí tem passeata ambientalista, tem mobilização dos sindicatos, das centrais sindicais, mobilização do movimento pela diversidade sexual, aí tem pronunciamentos e atos da bancada evangélica, isso é democracia, e as empresas têm todo o direito, o problema é a transparência que tem que haver nesse sentido compliance, da relação republicana, mas é totalmente legítimo que os municípios pressionem, que as empresas pressionem, isso é da própria democracia. Agora, eu já formei algumas convicções na parte de método, então, eu deixei claro, porque eu vi declarações em jornal, por exemplo, que o Ministério e o governo erraram de usar medida provisória e que, pelo menos, se houvesse o aumento da CEFEM, mas com algumas medidas estimuladoras, como, por exemplo, na questão do licenciamento ambiental, eu tenho claro o seguinte, é cada um no seu quadrado, cada macaco no seu galho, quer dizer, a medida provisória não veio para resolver todos os problemas do Brasil, as três medidas provisórias, então, é evidente que tem que aprimorar, nós temos um problema de agilizar o licenciamento ambiental, esse é um gargalo no desenvolvimento, ao mesmo tempo temos que proteger, nós ainda estamos com esse trauma do evento nefasto que nos pegou em Mariana, é preciso equilibrar o desenvolvimento sustentável, mas é preciso, o minério debaixo da terra não é riqueza, é uma riqueza hipotética, ela não tem nenhum valor se ficar debaixo da terra, e o Brasil precisa de investimento, o Brasil precisa gerar emprego e é preciso que a gente modernize as coisas, garanta segurança no processo de licenciamento ambiental, mas agilize, porque realmente eu já fui vice-ministro, secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente e por curtos nove meses, mas pude conviver muito com essa questão. Então, há uma lei sendo votada na Câmara dos Deputados sobre licenciamento ambiental, então vamos discutir isso à parte. Outra questão é essa questão do custo Brasil e da carga tributária, e é verdade que a carga tributária brasileira é muito alta para um país emergente. Existem países europeus com a carga tributária muito maior que a nossa, mas com educação, saúde pública de primeiro nível e infraestrutura, então não são países comparáveis, já têm suas questões básicas resolvidas. Mas a nossa carga oscilou de 36% a 33% do PIB, isso para um país emergente é muito alto, comparado com Chile, Argentina, Peru, China, África do Sul, todos os emergentes, é uma carga tributária alta. O custo Brasil é alto, o agronegócio que tem ancorado boa parte do nosso crescimento nos últimos anos, reclama sempre que tudo vai bem da porteira para dentro e tudo vai mal da porteira para fora porque estradas, ferrovias, problemas gerais de infraestrutura. Então, o nosso, o custo Brasil é efetivamente alto. Agora, contem comigo para enfrentarmos esse problema, mas vamos enfrentar na reforma tributária, não é na CEFEM que nós vamos resolver, nós temos que ter foco em estabelecer o equilíbrio, a solução justa em relação à CEFEM, até porque há essa discussão, muitos encaram a CEFEM como um tributo, mas o último pronunciamento do Supremo, que é muito lá atrás, 15 anos atrás, o relator era o ministro Sepúlveda pertence, descaracterizando, trata-se de um preço público, de uma, de uma, de um ressarcimento pela exploração, uma compensação e não de um tributo, no entendimento estabelecido até agora pelo judiciário. Então, trata-se de não embolar as discussões. Há um relatório do deputado Luiz Carlos Raul e do PSDB do Paraná sobre reforma tributária, é preciso simplificar a nossa estrutura, nossa estrutura é burocrática, desfuncional, o cara é um entrave hoje ao desenvolvimento, o nosso sistema tributário é regressivo, ou seja, os mais pobres pagam mais impostos que os mais ricos proporcionalmente, ele é o presidente de uma grande corporação multinacional, me disse certa vez que no México eles têm uma operação, um faturamento maior que no Brasil, lá eles têm cinco advogados aqui, 50, de tamanho cipoal e muito focado na questão tributária e trabalhista. Então, o país precisa se modernizar. Então, nós temos que durante os próximos 15 dias erguer uma solução, vamos ter uma audiência pública, já fizemos uma audiência com o Ministério para expor a lógica da política, da nova política para o setor mineral, tivemos uma audiência pública com municípios e estados, amanhã à tarde teremos com o setor produtivo, as entidades representativas do setor produtivo estarão lá. Então, nós temos que gerar uma solução nos próximos 15 dias e eu peço a colaboração, eu vou ouvir os representantes dos municípios, das empresas e do Ministério aqui, e acumulando informação, reflexões, para que eu possa tentar contribuir para não deixar essa medida provisória caducar. E uma coisa que eu digo a todos, o pior inimigo do bom é o ótimo. Se a gente procurar o ótimo, talvez a gente perca o bom. Mas que é necessário essa mudança, todos concordam. Então, eu caminho para o desfecho da minha intervenção inicial e eu quero efetivamente aqui mais ouvir do que falar e realmente é uma questão de calibragem, calibragem nesse encontro dessas duas variáveis, que é a base de cálculo, que tem que ser límpida, transparente, de fácil apuração e que seja líquida e certa. Não pode ter dúvidas sobre o conceito da base de cálculo. e calibrar a alíquota. A CEFEM no Brasil, comparado com outros países, é baixa. É baixa. Os prefeitos não querem destruir, não é verdade, assim, algumas abordagens, que haja uma posição predatória em relação ao setor econômico. Pelo contrário, é a imagem, não pode matar a galinha dos ovos de ouro. Então, é no diálogo que a gente vai descobrir o ponto de equilíbrio. E eu alerto, mais uma vez, que a gente, às vezes, só concentra no minério de ferro, mas temos que pensar nas outras questões, a questão do ouro, do nióbio, das águas minerais, das pedras ornamentais, das gemas e pedras preciosas, o fosfato, que é um insumo importante para o setor do agronegócio, como insumo dos fertilizantes. Então, seria isso, meu caro João Vitor. Agradeço muito o convite e espero que a gente tenha sucesso nessa empreitada, porque é muito importante para Minas Gerais ter uma boa solução para que, não só destravar os obstáculos que se colocam diante da produção mineral, quer dizer, aprimorar as regras do jogo, desburocratizar o processo de autorização de pesquisa e exploração, e, ao mesmo tempo, fazer justiça com os municípios mineradores. Então, seriam essas as intervenções, e eu aguardo as contribuições dos municípios, das empresas e do próprio ministério. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Marcos Pestana, pela explanação. Quero registrar aqui a presença e agradecer, já acompanha a mesa conosco, o prefeito Congonhas, o Zé Linho, o Zé de Freitas Cordeiro, agradecer o prefeito de Itabira, Ronaldo Laje Magalhães, o prefeito de Itabirito, nosso amigo Alex Salvador, o prefeito de Itatiaio Sul, Matarazzo José da Silva, o prefeito de Mariana, Duarte Eustáquio Gonçalves Júnior, que já compõe essa mesa, o prefeito de Nova Lima e presidente da Amiga, Vitor Penido, o prefeito de País, Marco Aurélio Rabelo Gomes, o prefeito de Nazareno, Heitor Guimarães, o prefeito de Lagamar, José Alves Filho, o prefeito de Sarzedo, Marcelo Pinheiro, também o vereador de Itabirito, amigo, estimado, Marques Fortes, o prefeito de Brumadinho, Taquiavimar de Melo Barcelo, mas o neném da Asa, um abraço do neném, obrigado pela presença, o prefeito de Santa Bárbara, Léris Braga, obrigado ao Léris, já registrei o prefeito de País e de Nazareno, eu passo a palavra ao senhor Fernando Ramos Nóbrega, diretor de gestão das políticas de geologia, mineração e transformação mineral do Ministério de Minas e Energia, também pelo tempo que necessitar. Muito obrigado. Bom dia a todos. Deputado Marco Pestana, deputados... Eu gostaria de falar um pouco sobre o que foi feito no Ministério com relação à CEFEM, mas sem me estender muito, porque a nossa apresentação já foi feita em Brasília e aqui hoje é mais para ouvirmos do que para falarmos, mas, de qualquer forma, vou dar uma visão do Ministério com relação à legislação de CEFEM, a medida provisória. Isso, como o deputado Pestana bem colocou, é uma questão de calibragem de base de cálculo com alíquota. Nós iniciamos o nosso trabalho tendo por base o substitutivo do deputado Donato Quintão, que já havia sendo discutido há muito tempo no Congresso Nacional e já tinha uma certa concordância em torno dele. Com relação à base, é a questão de faturamento bruto. Por quê? É uma maneira muito mais simples de você apurar a CEFEM, diminui as dificuldades do cálculo da CEFEM e facilitaria muito a fiscalização por parte do Departamento Nacional de Produção Mineral, que vai ser transformada em agência também dentro de uma outra medida provisória. Bom, a base, então, ela foi inflada. Nós sempre trabalhamos com base líquida, passamos a trabalhar com faturamento bruto. A questão da alíquota, as alíquotas praticamente todas foram mantidas. Houveram pequenas alterações pontuais em ouro, nióbio e o minério de ferro. Utilizamos também uma ideia que estava na discussão desse substitutivo, onde você tinha uma variação da alíquota de acordo com o preço de minério. Em primeiro lugar, os preços que estavam colocados nessa tabela eram preços que nós vemos como muito difíceis de serem alcançados numa conjuntura como a de hoje. Então, nós ajustamos essa tabela para baixo, não se fala mais em 150 dólares a tonelada de minério de ferro, estamos trabalhando com 100 dólares, ou seja, estamos trazendo para a realidade essa tabela de preço. E achamos que é muito interessante esse mecanismo da variação das alíquotas. Por quê? Porque nós temos minas aqui, principalmente Minas Gerais, que elas trabalham, são minas pequenas, trabalham com uma margem muito estreita. Então, com o preço do minério achatado, elas teriam uma folga, elas poderiam respirar com uma alíquota um pouco menor. E, no momento em que o mercado estivesse bom, elas passariam a contribuir com uma parcela maior do faturamento. Essa foi a visão do Ministério, e que também já vinha sendo discutida no Congresso, e que nós achamos que era a mais justa, principalmente para as pequenas empresas. Agora, a questão do balanceamento, base e alíquota. Nós temos ouvido muito essa discussão de que a CEFEM no Brasil é baixa em relação aos royalties do mundo inteiro. Agora, uma coisa que não se pode fazer é olhar friamente para a alíquota, porque você ter uma alíquota de 10% aplicada em uma base de custo é completamente diferente de uma alíquota de 5%, 3%, 4%, em uma base de faturamento bruto. Então, é isso que nós temos que tomar um pouco de cuidado na hora de fazermos essas afirmações, porque, às vezes, a gente, por desconhecimento, se comete um erro que não deveria ser cometido. Outro comentário que eu gostaria de fazer é com relação aos municípios impactados. 65% da CEFEM vai para os municípios produtores hoje. Se houver uma divisão para os municípios impactados, logicamente, essa divisão vai ter que... esse bolo vai ter que ser repartido. E acho que isso é grande parte da discussão que vai ser feita daqui para frente. Outro ponto também que tem sido muito falado é com relação ao transporte de minérios. Se nós formos considerar transporte, nós não podemos falar só em ferrovia e mineroduto. Muito do que é produzido no Brasil hoje é transportado por caminhão. Isso é inviável, em termos de fiscalização, de apuração, para essa distribuição aos municípios impactados. E, por outro lado, também, o valor para cada município seria uma coisa muito irrisória se nós pensarmos nessa linha de uma distribuição universal. Principalmente porque o CEFEM, na sua essência, é uma compensação ao município produtor pela extração do minério. E para que o município se prepare para o futuro sem a mineração, já que minério só tem uma safra. Não é, deputado? Outra coisa também que eu acho que é importante lembrar, principalmente em Minas Gerais, é que um carregamento maior nas empresas, isso, certamente, qualquer ajuste de mercado tem consequências, vai ter que ter um ajuste da produção também. E, assim, estando aqui em Minas Gerais, que é a base da mineração brasileira, é o berço da mineração brasileira, são minas mais antigas, com teorias menores, com custos mais, custos elevados. E, se houver alguém que vá sofrer com esse ajuste, vai ser Minas Gerais. Basicamente, era isso que eu queria colocar aqui. Obrigado. Eu faculto a palavra quando necessitarem, tanto o nosso relator, o deputado Marcos Pestana, quanto o representante do Ministério, em qualquer momento que quiserem fazer algum tipo de intervenção, sintam-se à vontade. Quero registrar também a presença do deputado Antônio Carlos Arantes, a quem agradeço a presença, e também faculto a palavra quando, assim, considerar necessário. Eu passo a palavra ao senhor Cristiano Monteiro Parreiras, diretor administrativo do Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais, mas, sim, de extra, aqui representando o seu presidente, José Fernando Coura. Tenha a palavra, também, pelo tempo que considerar necessário. Bom dia a todos. Eu queria, em nome do nosso presidente, José Fernando Coura, saudar de uma forma muito especial o deputado João Vítor Xavier, deputado Marcos Pestana, agradecer a oportunidade de estar aqui para discutir este tema que é tão relevante e tão caro ao nosso Estado de Minas Gerais e, certamente, vai trazer aí uma série de impactos às empresas mineradoras do nosso Estado. Queria cumprimentar também os prefeitos aqui presentes e peço, já desculpa caso esqueça algum, Vitor Penido, meu amigo José de Freitas Cordeiro, Zé Linho, Duarte, prefeito de Mariana, Matarazzo, prefeito de Itachai Sul, Neném, prefeito de Brumadinho, Enfim, tem outros aqui, prefeito de Sarzedo, prefeito de Santa Bárbara e outros aqui que eu me perdoe se eu esqueço, tivesse esquecido de algum. Alex de Itabirito. De modo geral, deputado Marcos Pestana, as medidas provisórias que criam a agência, as alterações do Código de Mineração foram muito bem recebidas pelo setor. Claro, existem pontos que merecem ser melhor debatidos e tudo, poderiam ter ido além, poderiam sim ter entrado em questões ambientais, que hoje são realmente um grande entrave ao desenvolvimento da mineração, não só em Minas Gerais, como no Brasil. Existe também uma questão das multas que sofreram uma majoração muito grande, elas precisam ser talvez adequadas, porque quando se pensa em uma multa que pode chegar até em 30 milhões de reais, se está pensando na grande mineração. Mas tem que se pensar que a mineração também é brita, é areia ou pequeno minerador. E uma penalidade dessa aplicada sobre a atividade pode sim inviabilizar e levar até o fechamento da atividade. Mas, de modo geral, a criação da agência e as alterações do Código são bem-vindas e trazem mais segurança. Eu costumo dizer que tem a questão da fila do DNPM e tem até o caso folclórico dos corredores para serem os primeiros a chegarem e fazer o protocolo do DNPM, porque a área fica livre num dia, no dia seguinte qualquer um pode ir lá e requerer. Então, isso dá uma corrida ao órgão de mineração. Então, é impensável que isso, investimentos de milhões de reais, bilhões de reais que geram assédio de empregos e renda, fiquem sujeitos a esse tipo de expediente, que traz muita insegurança à atividade. Em relação à medida provisória que faz a alteração da CFEM, o senhor colocou que ela é razoavelmente simples, porém, ela traz uma série de impactos que a gente precisa debater e melhor discutir, em especial aqui em Minas Gerais. Eu trouxe uma apresentação bem sucinta, são apenas quatro slides para a gente ter uma ideia do que é que a gente está, onde é que a gente está no mercado. O rapaz está aqui, o Paulo, pode passar, por favor. Aqui é um slide que mostra a exportação anual de minério de ferro numa comparação entre o Brasil, que é a linha verde, e a Austrália, que é a linha azul. Vocês veem que até aí, nos idos de 2007, 2008, era uma produção mais ou menos equivalente. Hoje, a produção australiana, é só exportação, que representa mais o dobro da exportação de minério brasileiro. Sem contar que o grande consumidor é a China e a Austrália tem um componente que é imutável, que ela está muito mais próxima da China do que o Brasil. Então, esse é o nosso principal competidor e esse é o mercado que nós estamos inseridos. Paulo, pode passar, por favor. Esse outro slide aqui, ele mostra, ele faz uma comparação entre a produção anual de aço no Brasil e a produção de aço na China. Vejam, até a base é diferente. A China, ali em 2007, ela sai de cerca de 400 milhões de toneladas por ano para mais de 800 milhões de toneladas e o Brasil vem praticamente numa linha reta com 30 milhões de toneladas. A base, ele é diferente, porque senão o gráfico não ia nem poder ser representado. E, nesse contexto particular, a indústria mineral possibilitou aqui no Estado de Minas Gerais a criação de um importante polo guzeiro, um importante polo siderúrgico. E a medida provisória, ela não traz nenhum incentivo à agregação de valor dentro do Estado de Minas Gerais. quando muito pelo contrário. Aqueles produtores de aço que decidiram verticalizar a produção e adquiriram minas vão ser hoje penalizados, porque antes eles conseguiriam fazer a transferência do minério para suas instalações industriais a preço de custo. E, com as alterações propostas, vai ser criado um preço de referência que vai onerar o aço produzido em Minas Gerais. Então, entendo que esse é um ponto crucial, tem um ponto aqui que eu já vou adiantar em relação ao produtor de gusa, nós temos aí polos importantes, Sete Lagos, Givinópolis e alguns outros aí no Estado, o produtor de ferro gusa vai pagar sobre o frete quando o minerador entregar o minério, ele vai de caminhão até a usina e, nesse caso, quando o minerador fizer a entrega do mineiro para o guzeiro, a CFE incidirá também sob esse transporte. Então, é um ponto importante que deve ser levado em consideração, porque nós estamos andando aí na contramão. Fala-se muito em agregação de valor, porém, quando a legislação vem, ela vem com desincentivo à agregação de valor. Pode passar, por favor, Paulo. É aqui, vou tratar especificamente do minério de ferro, depois falo um pouco sobre outras substâncias, mas esse slide mostra a variação do preço do minério de ferro. De dez dias para cá, ele saiu de 77 dólares colocado na China e hoje ele está de 61 dólares e 35 centavos. Essa apresentação é de sexta-feira, mas o preço hoje não teve alteração. Sendo que, desses 61 dólares e 35, 20 dólares são só o frete transoceânico. Então, primeiro, é a gente ter uma noção de quão volátil está o preço do minério de ferro. E, segundo, é que, nesse valor do minério de ferro, você tem outros componentes, em especial fretes seguros, que não estão à mão do minerador. o Fernando Nóbrega fez uma colocação, a CEFEM, na sua essência, é a compensação ao município produtor pela produção de minério de ferro naquele município. E, quando você passa a tributar a CEFEM sob a receita bruta, o que você tem? Entram para a base de cálculo importantes componentes do preço que não estão atrelados diretamente à exploração mineral e vão onerar sobremaneiro o setor. No caso do minério de ferro, essa oneração pode chegar a mais de dois terços do preço do minério, são fretes. Isso, para o pequeno produtor que tem uma logística mais cara e custos mais caros, pode chegar a inviabilizar a sua atividade. O próximo slide, Paulo, por favor. E esse último slide aqui, ele está pequeno, mas para os senhores terem uma ideia do que é que acontece e o que acontece em especial aqui em Minas Gerais. A curva azul mais alta é o minério com 65% de ferro e 4,5% de sílica. Ele está hoje no mercado internacional a 86,55 dólares. A linha vermelha é o preço do minério de ferro de 62,5% com 7,5% de sílica. Ele está 47,05. E a linha vermelha mais clara é o minério de ferro com 62% de ferro e 8,5% de sílica. Esse minério hoje está sendo cotado a 40,55 dólares no mercado internacional. então, além quando você pega o 40,55 dólares você a partir daí deduz os fretes transoceânicos tarifa portuária tarifa de ferroviária embarque em terminal tarifa ferroviária para o minerador que tem que levar aquele minério até um terminal para o embarque para aí você verificar quanto sobra na ponta para o minerador. Então esse slide também mostra uma realidade mineira. nós temos aqui como já foi colocado minas mais antigas nós temos ainda assim muitas minas de alta produtividade que produzem minérios de 65% ou mais de ferro porém a grande realidade até pelos últimos anos que nós vivemos e não quero fazer nenhuma crítica aqui à questão ambiental muito sofreu pela falta de estrutura do órgão ambiental acabou provocando um acúmulo muito grande de processo de licenciamento junto ao órgão ambiental então hoje a atividade ela sofre pela e acaba com a dificuldade na obtenção de novas licenças ambientais que acaba levando a atividade a ter hoje em Minas Gerais a produção de minérios de mais baixo teor e com uma sílica mais alta então essa é uma realidade em Minas Gerais que nós tem utilizado às vezes técnicas e tecnologias antigas muito pelo contrário Minas Gerais sempre esteve na vanguarda no que diz respeito à produção mineral adoção de novas técnicas novas tecnologias para a produção de minério muitas minas que nós temos hoje em atividade só estão porque foram adotadas novas técnicas novas tecnologias investimentos vultosos para a melhoria da qualidade do minério de uma série de minas aqui na região nossa do quadrilátero ferrito então é muito importante que a gente tenha de forma clara qual que é o retrato da atividade de mineração produzida em Minas Gerais é importante a gente ter uma definição muito certa do que é a base de cálculo porque a intenção não é alongar em discussões jurídicas mas é que ela represente efetivamente aquilo que o minerador recebe uma vez que é necessário que a mineração mineira ela continue sendo muito competitiva até porque ela é que é a base da nossa indústria ela é que é a base da indústria mineira e independentemente da questão se é tributo se é preço público o STF disse que é preço público é uma compensação enfim representa sim um aumento de custo muito grande para a atividade e nesse momento que a gente tem uma depressão no valor das commodities e as commodities tem oscilado muito alguns até chegaram a recuperar mas de modo geral o preço das commodities diminuiu muito que nós tenhamos continuamos a manter a competitividade da nossa indústria mineira o importante também dizendo o que diz respeito a questão dos agregados houve uma diminuição da base de cálculo porém perdão houve uma diminuição da alíquota porém houve um aumento da base de cálculo e certamente vai impactar a atividade que a areia a brita os agregados da construção eles são vendidos entregues no local então vai também incidir esse efêntio sob frete que representa certamente mais de 50% sobre essa atividade o fosfato também que é importante é um bem necessário ao nosso agronegócio também está tendo uma majoração da alíquota isso precisa ser repensado se a gente quer ter aqui uma produção de fertilizantes e uma produção de agronegócio competitivo de linha geral eram essas as colocações que a gente queria trazer e pedir deputado Marcos Pestano que o senhor leve a Brasília leve ao debate esses pontos trazidos pela mineração mineira uma vez que é uma indústria importante uma indústria extremamente competitiva e o que nós queremos é que não seja majorada a alíquota de forma a retirar dos nossos grandes produtores a competitividade que eles precisam ter para brigar nesse mercado internacional que é por si só muito desafiador e não asfixie os pequenos produtores com um aumento exagerado um aumento desmedido da base de cálculo que eles estão sujeitos essa é a nossa discussão e esses são os nossos pontos para que o senhor leve para Brasília de forma a não penalizar e não inviabilizar a atividade mineral aqui no nosso estado só uma breve observação o Cristiano levantou uma questão importante que eu omiti que a ideia é exatamente não nadar nadar e morrer na praia e eu falei dos riscos no debate interno do congresso ele apontou uma outra questão que é a judicialização então nós temos que aprimorar o texto de forma que a nova legislação tenha efetividade porque se gerar impasses jurídicos quase intransponíveis a gente sabe que às vezes essas discussões levam anos aí no poder judiciário deixa eu registrar e agradecer a presença do vereador Tiago Tito da Câmara Municipal de Nova Lima amigo a quem agradeço a presença nosso eterno presidente do Vila Nova que muitas alegrias me dá queria passar a palavra para o prefeito de Nova Lima e presidente da Amiga Associação Mineira dos Municípios Mineiradores ex-deputado federal Vitor Penido inicialmente meu amigo João Vitor cumprimentar por essa iniciativa de fazer essa reunião da comissão tão importante para Minas Gerais não é isso? agradecer aqui a presença do nosso ilustre deputado Marcos Pestana e acho que Minas Gerais teve a felicidade de ter uma pessoa da sua envergadura da sua transparência seriedade não é isso? e até porque não dizer embora não é uma área sua mas que todo mundo respeita pelo seu histórico também cumprimentar aqui o Fernando que representa aqui o Ministério de Minas e Energia o Rodrigo o Cindy Extra não é isso? os meus amigos o nosso deputado meu amigo de muitos anos o Toninho quando eu tive a oportunidade de estar nessa casa como deputado estadual que para mim foi uma honra muito grande onde eu fiz uma amizade não só com os parlamentares mas também com os funcionários da casa não é isso? os meus amigos prefeitos sem dúvida nenhuma que fazem parte aqui da nossa associação essa associação que já vem nessa luta desde 1990 de 1991 quando nós fundamos então a associação dos municípios mineradores de Minas Gerais e do Brasil não é isso? e me lembro que aquele decreto 001 que o Collor já no final antes de ser caçado não é isso? nós tivemos oportunidade de estar em Brasília com o presidente e ele ter assinado embora naquele momento ele resolvia parte do nosso problema porque era um decreto que deixava muitas discussões mas que sem dúvida nenhuma ele deu oportunidade para os municípios pelo menos ter uma sobrevida nesse tempo todo eu falo muito que indiscutivelmente vocês sabem e ai de Minas se não fosse as mineradoras não é isso? eu sempre não só eu mas também o Valdir Salvador que é um ex-prefeito e hoje é o nosso consultor que trabalha conosco na associação dos municípios de mineradores ai da associação se nós não tivéssemos aquela briga que desde 91 92 a gente vem nessa luta para conseguir então as cidades mineradoras mesmo em sabendo que os recursos são recursos não aqueles que nós precisamos ou que seriam possíveis de serem pagos pelas mineradoras mas pelo menos aqueles municípios que tem tido uma administração transparente séria não é isso? podem ter certeza que tem ajudado muito não é o caso de Nova Lima nós tivemos 12 anos que todo o dinheiro que foi creditado as contas do município esse dinheiro evaporou que não se foi feito nada nesses 12 anos últimos 12 anos as administrações que me antecederam mais uma vez que é o sexto mandato meu é uma vergonha uma cidade como a minha Nova Lima que tem a segunda maior renda per capita orçamentária da região metropolitana eu pegar uma cidade totalmente destroçada palavra certa essa e que eu espero que o poder judiciário que ele tome providências porque não é possível uma cidade que arrecadou em 12 anos algo pede 6 bilhões de reais bilhões de reais não se encontra nenhuma obra de vulto naquela cidade não é isso? a não ser problemas inchaço de máquina pública e também por que não dizer excessos de salários essa que é a grande verdade vocês terem uma ideia nós temos lá salários até de 44 mil reais por mês essa que é a realidade da Nova Lima isso aí a gente fica eu fico eu estou hoje como prefeito não para mim ter sido mais uma vez prefeito mas sim de revolta com uma pessoa que nasceu foi criado e os períodos que me deram oportunidade de governar Nova Lima eu tenho certeza absoluta que nós fizemos o nosso dever de casa não é isso? então é muito importante fazer essa colocação aqui pois bem todos sabem que eu também fui deputado federal não é isso? por sinal por dois mandatos e eu participei de todas as comissões fazia parte da comissão de Minas de Energia nos oito anos fazia questão de participar e também participei fui indicado pelo meu partido Democratas para fazer parte de uma comissão especial que foi criada que foi criada com a finalidade de discutir do projeto que a presidente Dilma remeteu para a Câmara de Deputados e naquela naquela comissão onde formaram por 32 parlamentares não é isso? nós tivemos oportunidade de visitar praticamente todos os estados e até mais estados que não tinham nada a ver com a mineração mas mesmo assim foi incluído pelo nosso relator e pelo presidente para fazer um passeio um passeio naqueles estados para poder falar sobre mineração não é isso? eu participei de umas duas ou três reuniões e nós chegamos internamente nós chegamos a discutir e praticamente acertar uma alíquota mas eu sabia como deputado embora infelizmente os municípios de Minas Gerais acho que não me viam como representante deles na área de mineração em Minas Gerais lá em Brasília mas eu sabia sem dúvida nenhuma que da forma que foi remetido para o congresso aquele projeto era impossível impossível ele ser aprovado e eu apresentei uma emenda emenda está certa a esse projeto onde eu fazia o que foi feito agora agora e era realmente uma medida provisória não é em medida era fazer uma emenda no projeto tirando tanto a SEFEM como até mesmo até mesmo o problema da criação da agência que é uma agência que só tem nome de departamento que é um departamento totalmente vamos dizer assim sem nenhuma estrutura porque não tem aqui em Minas Gerais mesmo é uma vergonha falar que com tantas cidades mineradoras é uma desmoralização vamos deixar bem claro onde nós temos aqui quatro fiscais para atender três ou quatro fiscais para atender todo o estado de Minas Gerais não é isso? então eu consegui pegar assinatura de todos todos daqueles que faziam parte menos de dois ou três aonde o relator não assinava não quis assinar e nem o presidente mais um ou dois que não assinou mas de todos aqueles de outros estados aceitava aquela minha proposta para desmembrar o projeto desmembrar o projeto e ele então ser votado porque era um pedido da presidente e a presidente tinha a maioria na Câmara de Deputados e eu tenho certeza que há quatro anos atrás essa história já teria sido resolvida ou já teria sido desfecho muito bem e mais posteriormente antes de ser até mesmo eu só quero viu Fernando com o maior respeito eu só quero dizer que não existia não houve consenso naquilo porque não saiu nem da nossa comissão eu fazia parte nem da comissão não saiu vocês terem uma ideia por que? não andava ali quem presidia e quem relatava parece que não tinha interesse que as coisas fosse tivesse essa agilidade para resolver o problema muito bem me lembro que em determinado momento numa reunião no palácio o presidente o governador Anastasia e ele anunciou que estaria na quarta-feira daquela semana ele estaria indo a Brasília para fazer uma reunião com o presidente da casa Henrique Alves eu fazia parte da mesa diretora da câmara não é isso? e para poder então acertar a agilização desse projeto quando acabou a reunião na cidade no salão eu caminhei chamei o Anastasia e falei governador não perca tempo porque ele não foi nem acertado ainda não tem ainda o relatório da comissão só vai lá fazer papel de bobo de palhaço porque não tem nada acertado sobre isso muito bem mas eu era um deputado deputado sim não devia ser ouvido ele claro que não queria dar ouvido para mim e foi e chegou lá o que aconteceu aí houve uma festa uma festa prefeitos das cidades mineradoras do Brasil tinha 100 ou 150 presidente de sindicato presidente de sindicato ferroviário sindiestra todo mundo na 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 presidência na reunião da direção e ali se anunciava fazia um apelo para que o presidente pautasse o projeto isso é um projeto que não tinha passado ainda pela comissão na próxima semana que é um negócio de fazer todos os mineiros e os prefeitos e vereadores de bobos aquilo que aconteceu e mais segundo o relator aquele texto já tinha sido aprovado pelas comissões pelos sindicatos pelas mineradoras pelo sindiestra seria os 4% e mais havia já um movimento no senado que estava na frente desse movimento o nosso senador Aécio Neves o Flecha Ribeiro e outros senadores dos estados mineradores que em momento algum concordava com 4% eles queriam era 7% nós de uma forma muito simples e reconhecendo que nós não podemos de momento algum fechar a mineração que ela é importante demais para Minas e para o Brasil então eu sentia isso e falava gente 4% é o suficiente embora os prefeitos não me reconheciam como deputado de Minas e que podia falar pelas cidades mineradoras eu nunca fui procurado sendo votado sendo uma cidade importante por nenhum prefeito estou reclamando aqui não não sou candidato a mais nada não é o problema meu estou apenas relatando o que aconteceu não é isso? muito bem então estamos aqui hoje estivemos em Brasília falamos a respeito disso dos 4 quero chamar atenção concordo plenamente com o Marcos Pestana o deputado Marcos Pestana falou a carga tributária no Brasil é altíssima por que que ela é altíssima? porque a parte administrativa a burocracia dos nossos governantes exige um preço alto por isso mas só vou fazer uma ressalva a mineração ela tem isenção de imposto do ICMS a lei Candir isentou esses impostos então fazendo essa ressalva eu sou defensor da mineração? sim eu sou o sujeito mais odiado pelos ambientalistas e com prazer mas sou o maior defensor da mineração porque eu sei da importância da mineração para Minas e para a minha cidade embora não foi aproveitado um centavo o dinheiro foi desviado foi roubado por uma quadrilha que se instalou no meu município a palavra certa é essa a palavra certa é essa está certo? e nada foi feito até hoje a respeito dessa quadrilha isso é que é importante agora essa parte de números eu gostaria João Vitor meu amigo João Vitor que fosse passar o Valdir que é uma pessoa que tem um conhecimento muito amplo muito ácido muito vamos dizer assim de conhecimento muito técnico que ele pudesse passar números e falasse mais alguma coisa mas eu não poderia nesse momento deixar aqui de desabafar essa situação que foi acertada na reunião que eu participava e eu falei e eu falei com o Henrique Alves não faça promessa que senão você vai ficar mentiroso esse projeto não vai andar porque não passou ainda fui um determinado deputado e falei assim ah o Vitor tem problemas particulares ou pessoais eu pergunto que problema particular é esse? eu sou dono de mineradora? eu tenho algum vínculo com mineração? se eu sou um cara que eu mas o Juninho cobramos entramos com a ação lá atrás de cobrança de mais de 2 bilhões de reais esse é um problema meu eu sei que a mineração a Vale me ajudou inclusive na minha campanha eu falei isso publicamente me deu sim 150 ou 200 mil reais eu tinha obrigação com o parlamentar de olhar interesse não só da mineração mas olhar interesse do Brasil é isso que é importante gente e para sinalizar eu fico muito triste que nós cidades mineradoras em nenhum momento nós fomos convidados para sentar na mesa para discutir sendo que o Sindyesta foi chamado o secretário do ministro é ex-diretor da Vale do Rio Doce e não nos foi dada nenhuma oportunidade para a gente ter acesso a números que se for para quebrar a mineração eu tenho certeza absoluta que nós nenhum queremos essa que é a verdade nós não queremos acabar com aquilo que ainda que seja pouco mas que está caindo um pouquinho nos nossos caixos nós estamos querendo é justamente dentro daquilo que nós sabemos pelas informações que nós temos que nós temos é possível sim dobrar essa compensação não é acabar com tudo não nós sabemos que o minério não é da Vale não é das empresas aquilo ali é uma terra é da nossa faz parte do Brasil aquele beneficiamento ali praticamente é quase que lavar carregar e exportar não é o caso de uma fábrica de automóveis não é o caso de uma fábrica de fogão de geladeira que eu vendo em dia não é o caso de vários então quero chamar atenção para isso e mais ainda para encerrar mesmo eu tenho certeza absoluta absoluta quando a partir do momento que o Pará assumir a liderança ou o ranking da mineração no Brasil os governos vão reconhecer e vão convidar um paraense para ser ministro que lamentavelmente Minas contendo a segunda maior bancada do congresso nós não conseguimos fazer ministro nenhum e principalmente nessa área tão importante que seria para o Brasil e para Minas Gerais muito obrigado agradeço o prefeito Vitor Penito presidente da Amig e passo a palavra ao senhor Valdir Salvador ex-prefeito de Itabirito e superintendente da Amig Bom dia a todos ainda queria cumprimentar primeiramente o João Vitor que é o presidente da Comissão de Minas e Energia da Assembleia deputado Antônio que veio nos prestigiar como sempre faz queria cumprimentar os representantes do Ministério de Minas e Energia do CINDIESTRA Marcelo está aqui representando José Mendes da Associação Comercial do Estado os vários prefeitos que aqui estão senhores e senhoras presentes eu gostaria de começar a minha fala dizendo o seguinte não sou advogado minha formação não é essa não sou tributarista a minha fala é uma fala primeira coisa verdadeira absolutamente verdadeira ela não é minha eu represento aqui uma instituição eu já fui presidente dela fui prefeito dela participei da sua constituição mas eu tomei uma decisão ainda menino eu fui eleito prefeito com 23 anos de que não deveria principalmente quando a gente representa alguém publicamente ter qualquer desvio de conduta especialmente na fala porque a fala qualquer fala pública constrói ou desconstrói só depende da forma que a gente a coloca para quem nos ouve então a minha fala é uma fala verdadeira institucional e uma fala de uma vivência de 30 anos aproximadamente dos municípios mineradores do estado com a mineração após o advento da SEFEM vou falar uma outra coisa aqui antes eu tenho aqui alguns amigos que representam o segmento privado o Cristiano é meu amigo o Marcelo especialmente o pai dele são meus amigos então eu gostaria de dizer a primeira coisa eu não me sinto constrangido de forma nenhuma de falar o que eu vou falar aqui porque os seus meus amigos ainda não me conhecem ao longo desses anos está danado é sinal que não o são como eu não me sinto contraditado pela fala do Cristiano nem você pela fala de Marcelo não sintam contraditado pela minha fala a minha fala é a fala dos municípios mineradores do estado e de alguém que acompanha há 30 anos o que acontece em mineração primeiro gostaria de dizer ao Cristiano algumas considerações que não vão chegar de cara aos números se hoje Cristiano não há ainda o melhor ambiente para se discutir incidência de frete e outros assuntos que você falou que oneram a produção de mineração deve-se exclusivamente a falta de conduta ética das mineradoras e o comportamento antiético delas no recolhimento do CFM ao longo desses anos os municípios como as cavas estão exauridos de conversas que não se firmam de transparência que não há nenhuma de enganações que já passamos de ações jurídicas que tivemos que levar à frente muito a contra gosto faz questão aqui de relatar muito brevemente que em novembro de 2005 quando a Amig através de uma parceria com outros fiscais do estado porque naquela época nós tínhamos um único fiscal no nosso distrito da NPM fizemos uma fiscalização no estado o resultado foi tão bruto tão bruto que a primeira reação do presidente da Amig eu era o presidente na época foi chamar um outro decano de municípios mineradores que era o Vitor reunirmos com o diretor um dos mais importantes diretores da maior mineradora do Brasil para dizer para ele estamos muito assustados e não acreditamos nesses números o que é que tem de verdade nisso porque não é possível que a mineração que nós defendemos ferrenhamente perante os movimentos ambientais perante os poderes constituídos perante o Ministério Público não é essa mineração que nós acreditamos que aqui está auditada nos dando um prejuízo de 2 bilhões 300 e poucos milhões em novembro de 2005 a primeira reação nossa foi de estarrecimento de nós ficamos abatidos com aquele resultado e não é verdade muitas colocações que fazem a respeito do que se pode acontecer com uma mudança de alíquota e incidência sobre o valor de venda dos materiais se não querem as pequenas pagarem nem frete deixa que os fretes sejam pagos pelo consumidor quem busca ninguém tem que colocar na nota fiscal de areia pedra ardosa granita etc e tal custo de frete não mas nós não podemos continuar assistindo inúmeras notas fiscais calçadas saindo de papagaios de paraopeba etc e tal trazendo pedra ardosa Belo Horizonte pelo preço de 10 centavos o metro quadrado não dá para assistir um galão de água mineral de 5 litros sendo vendido destacada a notas a 20 centavos o valor de um galão desse é esse comportamento pobre pequeno minúsculo de vários militantes do setor mineral que não nos permite mais acreditar nisso não dá mais exauriu-se eu vou eu tinha deixado esse documento para o final mas diante da fala de algumas falas aqui eu vou fazer questão de antecipá-los porque ele pode permear a ambiência do que nós vivemos hoje no setor e da nossa própria fala esse artigo foi publicado em uma importante revista de mineração do Brasil no dia 28 de setembro de 2007 5, 6, 7 dias atrás semana passada mineração tem o desafio de melhorar a reputação no Brasil é assinado pela Ana Luíza de Castro Almeida do Instituto de Reputação a mineração brasileira tem o desafio de melhorar a sua reputação para continuar crescendo explorando novas fronteiras como jazidas na região norte de acordo com a Ana Luíza diretor do Instituto de Reputação em 10 anos a reputação da indústria mineral brasileira caiu 15 pontos e chegou a 55 com a perda e o respeito e a admiração dos entrevistados o setor ficou entre os piores os mais mal avaliados ao lado de telecomunicação e construção civil para ela para a Ana Luíza o setor ainda é bastante fechado trabalha com a percepção de que por não atuar diretamente com o consumidor final não precisa de diálogo e nem transparência com a sociedade a internet tornou o mundo mais transparente o setor tem o olhar de curto prazo ao invés de operacional muito forte sem dar ênfase ao capital social hoje o que falta as mineradoras para discutir conosco a Altivest é porque as mineradoras não tem mais capital social não tem credibilidade para discutir com a sociedade civil os entes públicos os assuntos que podem lhes afetar estão pagando o preço da arrogância da falta de transparência da enganação etc 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 e vocês vão falar assim mas por que você está falando isso lamentavelmente entristecidamente já que como falou o Vitor fica parecendo que quando a gente fala isso aqui são dois bobões ou uma dúzia de bobões de prefeitos que querem se realçar mentira somos nós que realmente colocamos a cara à prova quando vocês querem abrir jazida somos nós que encaramos o Ministério Público as ONGs a legislação o atraso não é Matarazzo no Estado para liberar nós estávamos há poucos dias juntos na Supran para brigar pela agilização dos processos da Musa que precisa de abrir então não somos bobões e não estamos procurando confete não somos nós os mesmos que brigam a favor da atividade em vez dos discursos de mineradoras engrajadas sempre no discurso é preciso menor custo é preciso menor custo as empresas não se preocupam em dialogar com as partes interessadas para construir algo melhor no Canadá e na Austrália onde você citou que são os nossos maiores concorrentes países com tradição mineral a percepção do país da sociedade é que a indústria mineral é extrativa mesmo mas ela cria benefícios sociais e ambientais no Brasil a impressão que tem é que elas causam estragos ponto final então está permeada a minha fala é sobre esse ambiente que nós estamos discutindo uma medida provisória vou lhes pedir desculpa até se eu emocionar durante algumas falas porque eu sou assim mesmo aí eu sou capial mesmo nessa hora eu sou mas eu sou ético a minha vida é permeada pela racionalidade mas eu não consigo tirar o aspecto emocional das coisas que eu acredito milito e tenho conduta ética para tal fiquei impressionado com os seus dados que nós já conhecemos há muito tempo não é Cristiano? não são dados privados da iniciativa privada aliás eu e o prefeito Vitor Penido numa audiência com o ex-ministro de Minas e Energia do presidente Fernando Henrique quando nós não tínhamos disponibilidade de dados nenhum o ministério era fechado e dialogava com o ministério culpa nossa pela nossa afastamento principalmente com a iniciativa privada naquela época nós não tínhamos dados não conhecíamos sequer qual era a produção mineral brasileira o que acontece é que uma outra coisa que eu preciso colocar claro é que os municípios os estados mineradores hoje podem discutir essa medida provisória com uma maturidade que nós não tínhamos há 30 anos atrás quando nós pedimos a instituição da CFEI não tínhamos hoje nós conhecemos um pouco por causa suas mesmas de processo de produção de mercado de legislação de comportamento tributário não existe mais município bobo e cego nós temos cara de capial só cara não somos mais não nós podemos discutir para igual de igual para igual faltou nos seus belos gráficos os resultados das mineradoras que pena que não estão ali publicados por exemplo os da nossa admirada Vale que teve lucro líquido de 6 bilhões de 400 milhões em 2005 de 13 bilhões em 2007 de 37 bilhões em 2012 e por aí vai faltou o custo da produção de minério de ferro o mais baixo do planeta do Brasil por favor nos comprovem com dados e nós vamos buscar os nossos a nossa região aqui de Ferroso Sul tem custos de produção médio da Vale de 22 dólares a tonelada os pequenos tem dificuldade não eles tem ganhos menores é diferente se tivessem dificuldade estavam quebrados e aí quando o cristiano coloca representando o sindiestra de que uma multa muito pesada pode inviabilizar o pequeno minerador multa é para quem não cumpre legislação e nós estamos doidos para quem não cumpre fechar as portas mesmo nós não aguentamos mais ser usurpados em nosso solo e nosso subsolo que fechem que fechem vou contar outro dado para você saber da ética da associação dos municípios mineradores de Minas Gerais nessa fiscalização bruta que nós fizemos em 2005 fiscalizou-se uma das cidades produtores de perda a dose e o prefeito era vice-presidente e ele foi autuado e entrou porta dentro da amiga como um tufão e disse não é possível que um vice-prefeito foi autuado e a nossa resposta foi ele não é possível que um vice-prefeito que só nega que ele ia participar da amiga por gentileza se desfilir nós estamos cansados desse tipo de conversa não dá mais para os municípios mineradores para os estados mineradores e para a nação porque senão fica aparecendo também que nós queremos 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 eu tenho uma admiração profunda pelo Paulo Haddad ex-ministro inteligente capaz ético que fez uma apresentação por várias vezes repetida quando era consultor não sei se do Cidinho de Extra se do Ibrão se é da Vale mostrando que os municípios mineiros especialmente para a Opebas que agora entrou o Canaã ferozmente no mercado tinha uma renda per capita diferente dos outros claro que tem evidente os outros vivem numa miséria os outros de 853 municípios no estado eu fui superintendente da associação dos municípios de Minas Gerais da AMM conheça a economia município dos municípios minerais razoavelmente nós não temos 5% de municípios economicamente viáveis no estado mas o que aconteceu Cristiana que a SEFEM se deteriorou ao longo dos anos ela foi constituída em 91 a pedido dos prefeitos de Minas Gerais pressionando o Collor e nós não tínhamos maturidade nem vivência para entender qual seria o comportamento vindouro do recolhimento da SEFEM como ela era melhor do que o I1 nós nos entusiasmamos primeiro 96 fomos traídos pelo não cumprimento do governo federal com a lei Candir ninguém quer que exista a lei Candir não não queremos tirar competitividade não é de minério não é de qualquer produto brasileiro exportado para o mundo porque quando mineração fala que é uma pena que ela vai ser sobrecarregada e os outros produtos brasileiros que são exportados se todo mundo for reclamar como falou o Marcos Pestana aqui agora nós vamos ter que entrar pela reforma tributária e estamos prontos para conversar sobre ela mas não pode município minerador que não recebe SEFEM como tributo não adianta querer descaracterizar a verdade é que SEFEM é receita patrimonial que significa o valor de venda doado quase que doado do subsolo brasileiro para que as mineradoras se beneficiem beneficiem o minério se beneficiem do resultado de venda não vem confundir SEFEM com cadeia tributária não porque não adianta querer fazer esse discurso porque não é verdade então as mineradoras que tem um lobby espetacular uma força espetacular que pressiona o governo federal para fazer reforma tributária mas não pressiona o governo federal para deixar os municípios serem limpos em seus subsolos e ganhar uma miséria de SEFEM não é justo nós somos os seus maiores parceiros se falar o contrário é um absurdo é uma injustiça fomos nós a vida inteira que lutamos para vocês terem as jazidas funcionando não tem ninguém irracional aqui não mas tem gente cansada de ser explorado e ser subpago a SEFEM se deteriorou perdemos o ICMS e a compensação do fundo de exportação não veio ah nós não temos nada com isso vocês e nem nós o estado cobra uma dívida de 130 bilhões do governo federal ah não temos nada com isso e nem nós o mesmo país que lhes impõe injustiças nos impõe injustiças a nós todos a nós todos prefeito quando não cumpre lei de responsabilidade fiscal quando rouba perde direito não pode caçar pena que todos não perderam ainda graças a Deus o Brasil está sendo passado a limpo e o que acontece com as mineradoras o que acontece com Davale e vocês falam mal Davale nós temos orgulho dela gente não é falar mal não aqui ó artifício fiscal leva 2 bilhões porque subfaturam o preço do minério daqui e só nesse período auditado por três entidades seríssimas prova que 34,1 bilhões de dólares foram subfaturados dando 2 bilhões de dólares de prejuízo à nação brasileira o estado de Minas e esse jornal ainda falou assim quer ver esse foi mais atrevido no termo assim só negam as grandes mineradoras assim nós somos sonegados os resultados são espetaculares o pequeno vende para grande não paga ICMS em Minas porque o ICMS é diferido então não é assim os guzeiros os produtores de aço sofrem as mesmas injustiças que o setor de copo de xícara de caneta etc e tal e nós ah mas podem diminuir a competitividade de Minas Gerais as minas podem ficar menos competitivas nós estamos preferindo ter mineração de mais longo prazo de que sermos explorados rapidamente como nós estamos explorados ver a riqueza embora se nós tivermos que ter a nossa atividade mineral diminuída mas mais bem paga e mais longeva é preferível é preferível eu vou citar aqui três cidades com situações distintas hoje em dia mas que eu acho que vale a pena momentos distintos da mineração a gente colocar Mariana está aqui o corajoso prefeito de Mariana atrevido porque se não era para fazer isso era para ter ó abdicado do cargo quebrada economicamente exaurida momentaneamente e destroçada ambientalmente se vocês pegarem todas as matérias de jornais desse final de semana que completou dois anos do acidente completa agora falam que nem um terço do que foi acordado foi cumprido e vocês acham que nós gostamos desse discurso babaca de muitos exagerados no meio ambiente não senhor não aceitamos exageros defendemos atividade pesadamente mas eu estou dizendo de um fato real outra cidade com outro momento diferente Itabira berço da mineração que daqui a 15 anos pode se transformar no velório mineral sai de província e pioneira da mineração pode trocar o título para velório mineral porque tem uma previsão de exaurir as suas cavas ou a sua atividade daqui a 15 anos e se não for reaproveitado aquele graças a Deus aquele resto de barragem concentração magnética pode dar ele algum tipo de valor nós vamos ver uma cidade como Itabira quebrada e outra com o terceiro momento Canaã dos Carajás entusiasmada iniciando um processo que pode produzir 100 milhões de toneladas de minério por ano que nós só falamos com eles uma frase até chula mas é assim cuidado que você pode ser agente amanhã cuidado então não tem mais clima para fazer essas colocações não tem mais clima para achar que vai inviabilizar mineração porque não vai se tiver diminuído o apetite espetacular de 400 milhões de toneladas de minério de ferro por ano melhor porque nós vamos ganhar mais ou a mesma coisa de hoje e vamos ter mineração por mais longo prazo e quando fala que a Ana Luíza que não tem diálogo é isso mesmo gente é verdade qual é o prefeito que é chamado para discutir exaustão mineral das suas cidades qual é o prefeito que é chamado para discutir diversificação econômica a partir do ombro forte e pesado da mineração brasileira qual é o prefeito que é chamado para dizer que a sua SEFEM vai ser recolhida daqui a 60 dias que todo mês é uma surpresa nos caixas da prefeitura qual é qual é o prefeito que é chamado para dizer meu caro prefeito municipal estou aqui apenas te dando uma satisfação que a SEFEM recolhida nesse dia 30 é esse daqui a 60 dias tem relacionamento institucional nenhum acabou-se deteriorou-se é nesse clima que discute as três medidas provisórias é num clima de DNPM quebrado falido sem recurso financeiro sem recurso humano sem recurso legal é que nós estamos discutindo medida provisória iluso representante da secretaria e do ministério Deus permita que venha uma agência de mineração com orçamento próprio com independência política porque senão nós vamos continuar tendo DNPM com seus diretores principais indicados por determinados partidos políticos que muitas vezes são bancados pela atividade de mineração e que colocam ali os seus representantes para nunca dialogarem ou ajudarem os municípios a não serem exauridos sem alguma troca razoável e os prefeitos meus queridos representantes do setor mineral são temporários as cidades não são nossas vocês podiam até pensar que Neném Alex Leres Zé Linho Vitor Matarazzo tal tal estão aqui por causa própria que ridículo os mandatos acabam as cidades ficam que bobagem qual é o prefeito minerador que está aqui estamos lutando pelas próximas e pela atual geração volto a minha fala a CEFEM foi deteriorada perdemos a lei candir aliás ganhamos a lei candir perdemos o ICMS e a CEFEM que tinha o objetivo de financiar a infraestrutura dos municípios e a diversificação econômica deles foi diminuindo o seu valor real de tal forma que hoje se ela não ajudar no custeio nem o impacto social trazido pelas minerações nós conseguimos bancar nem esse porque quando chega uma jazida pergunte em Tabirito com 5 mil homens na expansão da mina do Pico pergunte em Conceição no Minas Rio pergunte em tantos municípios do impacto inicial inicial da implantação que ao se dissipar e ir embora melhora muito mas deixa nas nossas cidades algumas centenas de famílias que vendo uma qualidade de vida muito melhor do que as suas origens quando vem trabalhar não querem ir embora dos municípios mineradores elevando o custo social das cidades mineradoras é real então por que a gente não pode falar isso abertamente por que que não pode ter se as mineradoras vão perder alguma coisa os municípios estão perdendo assustadoramente mas é verdade não tem mentira na nossa fala nossa fala é ética é decente e é fala de quem participa do setor mineral porque durante muitos anos município e estado eram alijados discutiu mineração no Brasil a iniciativa privada e às vezes o governo federal nós somos participantes ativos do processo somos nós que somos explorados então não pode tratar assim depois vem e eu fico assustado assustado quando já começam assim os argumentos porque podem inclusive aprovar uma MP que vai ter inúmeros embates jurídicos embate jurídico prévio já na fala é apropriar de quem quer não quer cumprir a lei já está admitindo que vai continuar nos dando tombo de novo porque como diz a Priscila nossa consultora tributária a consultora jurídica que está na Amig há 12 anos conosco quando senta com as mineradoras junto com Rosiane Seabes e fala com elas por que que vocês não destacam o frete no campo correto e as mineradoras sentam com o Priscila e falam a interpretação do DNPM é uma nossa é outra meu Deus que diabo é isso estado paralelo de governança quem determina a lei enxerga assim mas eu que sou obrigado a cumpri-la não enxergo e fim de papo meu Deus onde nós vamos vamos parar é nesse clima que discute as MPs sabe Cristiano me desculpa o babaco capial juninho emocionado culpa suas culpa suas que não tem diálogo transparência não tem carinho por quem dá sustento as atividades minerais peguem aqui a Austrália tem um belíssimo artigo que fala que a Austrália acaba de bater outro recorde 104 trimestres seguidos de crescimento econômico 26 anos sem recessão ultrapassa a Holanda todo esse crescimento sustentado na economia mineral ó apresentem pra nós a diferença dos custos de transporte mas a diferença também dos custos de produção dos custos de royalties aí nós vamos ver que nós não somos piores do que a Austrália pra mineração de jeito nenhum nós não acreditamos mais nesse discurso se a medida provisória excelentíssimo deputado federal Marcos Pestana isento ético decente reto quando vossa excelência foi escolhida pra nós foi alívio e surpresa porque achávamos que vinha um outro completamente comprometido com quem nos explora agora vem um isento ético reto nós da Amigo não somos incoerentes não olha o que nós entregamos ao senhor ministro há 90 dias atrás e vou ratificar aqui as palavras do nosso presidente Vitor Penido pra nós foi uma grande satisfação quando o presidente Michel Temer publicou as medidas provisórias enroladas há mais de 10 anos há mais de 10 anos é assim esse jornal aqui foi distribuído em cada gabinete de deputados em maio de 2008 se nós trocarmos só a data ele é atual igualzinho como por exemplo que a contribuição da atividade mineral pro ICM do estado pro bolo de semestre do estado atualmente em torno de 2% era 2,28 em 2007 2,09 em 2006 2,46 em 2005 o jornal é atualíssimo só precisando trocar a data e tornar a distribuir inclusive em todos os outros argumentos que aqui estão então olha pra vocês verem a coerência dos municípios estados mineradores ao defender as suas causas na medida provisória a Amig defende primeira coisa que seja sobre os 4% do bruto para o minério de ferro concordando com as outras alíquotas para as outras atividades minerais desde que sejam colocados sobre o faturamento bruto e que a incidência aconteça independente da fase de beneficiamento e de como isso é declarado por quê? porque não tem comportamento ético de mineradora ou de algumas mineradoras para que a gente confie mais nisso então é prezado deputado se acontecer aquele escalonamento proposto para o governo federal nós mineradores já decidimos eu estou falando aqui nós vamos rir todo ano nós vamos dar um prêmio de um milhão de reais para quem descobrir qual é a verdade declarada pelas mineradoras do valor da tonelada porque ainda vai ser barato perto do que nós podemos arrecadar duvido que nós vamos ter ética e dizer que hoje é 60 dólares amanhã é 40 vamos nos passar a perna nesse período inteiro por que agora vão mudar? ué eu hein não dá mais sabe quem está falando? aqueles que vão continuar defendendo vocês a hora que vocês precisarem da gente em qualquer tempo e lugar pode chamar os maiores oradores a favor da atividade pode chamar somos nós mesmos pode buscar Zé Linho vai continuar defendendo mineração em Congonhas Duy Mariana Vito e Nova Lima Alex assim por dia vamos defender nós acreditamos na atividade só não acreditamos na forma que ela vem sendo desenvolvida em alguns aspectos como por exemplo pelo aspecto tributário nós defendemos que os recursos acercadados da CFEM sejam obrigatoriamente aplicados em programas de diversificação econômica e infraestrutura para garantir o futuro da cidade então não tem ninguém querendo farra do boi com dinheiro do CFEM não está aqui o que nós acreditamos está entregue protocolado lá o dia que nós fomos conversar com o ministro que tivemos essa surpresa da medida provisória nós falamos com ele tem duas surpresas primeiro na publicação das medidas e outra nós não tivemos chance de falar nada de novo os explorados são mudos e explorados não tivemos chance de falar nada e aí o Vicente fala conosco com a clareza mas acho que foi até simplório na forma de colocar assim não conversei com vários do segmento qual o seu Vicente não vários representantes da iniciativa privada da qual eu representei não sei quantos anos fui da Vale não sei quantos anos perfeitamente os mudos abobados e explorados de novo fora de processo e aí a Amig defende que a fiscalização seja isonômica entre governo federal estadual e municipal nós não podemos tendo fiscais lá no município fiscalizando ISS não ter o direito nem de levantar dados nós não precisamos de autuar não sabe deputado Marcos nós não queremos autuar não sabemos que é uma receita patrimonial da União e que ela é que tem o direito de autuar mas será que nós não podemos fazer o papel de boy de luxo do Ministério de Minas e Energia e do DNPM só para levantar os dados e entregar qual é esse temor ou os municípios vão conseguir falsificar a nota fiscal não somos nós que falsificamos não não nós só queremos que seja feita justiça então se nós estamos aqui lá nas minas vendo ardosa sair areia quartizito granito pedra preciosa gemas calcário fosfato nós não podemos nem saber quanto que está saindo da nossa terra eu falei uma frase que eu vou repetir aqui em 92 eu como prefeito tinha direito de fechar um coitado um carrinho de pipoca que se o cara perder aquilo ali morre de fome porque ele só sabe fazer aquilo mas não posso ter direito a enxergar o que a maior atividade da minha cidade faz que contradição ou vontade da Austrália vir aqui ensinar comportamento ético transparência crescimento econômico através da principal atividade do país ah que vontade deles virem aqui nos dar aula de retidão na exploração na transparência no comportamento tributário então nós queremos isonomia para fiscalizar nós queremos que na hora de alguém ser autuado vocês pensem bem falaram que a ordem de apresentação dos documentos quando uma empresa inclusive grandes que nós vimos a autuação fala que não tem documento para autuar a primeira seria uma atitude do próprio minerador em dizer porque que ele fez ele tem que ser o último nós queremos que a Receita Federal fale que os municípios fale que os documentos deles sejam os últimos a Amig não é madrasta da mineração ela é parceira da atividade mineral mas os municípios os mineradores não querem mais ser vilipendiados no resultado da exploração queremos Cristiano que a sua próxima apresentação traga os resultados das mineradoras das pequenas das médias e das grandes coloque ali os balanços os resultados nós vamos continuar sendo parceiros seus mas precisa de existir uma outra forma de relacionar porque essa não vale a pena não nós estamos cansados não existem nos municípios um bando de aproveitadores ou de sócios da atividade de mineração sócios da atividade de mineração é o povo brasileiro são os prefeitos e precisam de participar do resultado dessas atividades senão nós vamos continuar hoje por exemplo como é que se atribui SEFEM a Pelota é industrializado não é industrializado não é está aqui não é beneficiário não é resultado ferro e Mariana ferro não é do minério não o outro o chulo sabe do o outro aquele o ferro e Mariana não o minério de ferro e Mariana não dá nós precisamos de ter um comportamento diferente se houver eu posso lhes garantir isso apesar de que da minha longevidade eu já tenho 53 só vou viver 103 faltam 50 mas se eu ainda tiver oportunidade de vivenciar se essas medidas provisórias trouxerem de verdade um grande prejuízo ao setor podem chamar em vez de usar o lobby da Câmara e do Senado para conversar podem chamar os municípios mineradores que eles vão ser o primeiro para pedir para rever a legislação porque existe gente decente nos municípios especialmente os seus representantes não precisa procurar lobby em Congresso e Senado não não precisa abrir um esposibran falando o tutu quem vem com a medida provisória inverdade claro que os ganhos das mineradoras vão diminuir mas não é para diminuir não é para continuar vendo o vale se a vale sozinha tivesse que financiar toda a Cefem brasileira nos últimos 10 anos de todas as comodidades que se produzem no Brasil de todas as empresas que pagam Cefem que recolhem Cefem ela gastaria 1,6% do seu faturamento meu Deus mas é um prejuízo enorme se aumentar pode acontecer um caos que hipocrisia vamos acabar com o ICMS de ferido quando vocês venderem para o mercado interno gera ICMS podemos mudar você vem ah podemos mas dessa maneira deputado Marcos senhor representante do Ministério de Minas e Energia quando o senhor falou claramente aqui que precisava de trazer o escalonamento da alíquota de 2 para 4 na realidade de minérias 100 dólares vou repetir para vossa excelência vossa senhoria o que eu falei para o nosso excelentíssimo senhor ministro da educação talvez o senhor como uma pessoa muito mais qualificada e graduada do que nós não conheça televisão de cachorro quando o pobre cão assiste o belíssimo frango assado e morre de fome do lado de fora se nós esperamos 4% para vermos uma alíquota aplicada a 100 dólares possivelmente nós vamos mudar nosso nome para cão municipal vamos morrer de fome nós queremos a alíquota sobre os 4% do bruto que é justa equilibrada e razoável porque não vai perder competitividade não vai diminuir um pouco do lucro espetacular que as empresas tem tido as pequenas vão continuar vendendo para as médias e para as grandes a logística vai continuar sendo solução das grandonas mesmo compraram as ferrovias etc claro que tem conhecemos cristiano não com a profundidade suas e temos um grande respeito por vocês mas ao longo dos anos nós aprendemos a conhecer um pouquinho de processo de cefem de tributo de produção de mercado de logística não tem capial mais não foi-se a época de que nós só ouvíamos e quando alguém falava alguma palavra dessa inerente atividade de mineração a gente cutucava o outro e falava o que que é isso acabou a época de capial senhor deputado marcos pestana os municípios mineradores e os estados mineradores de minas e do brasil pedem que pelo menos dessa vez depois de um processo amadurecido ao longo de quase 30 anos tenhamos uma compensação para o povo brasileiro que tem o seu subsolo explorado mais decente mais razoável vou dizer aqui abertamente como sempre falo e estou de novo falando ao meu amigo que não vai mudar porque eu aprendi ao longo de vida pública que nem é o meu caso mas hoje eu trabalho em outro segmento estou prestando favores a Amig que nós da Amig não somos algozes da mineração não não somos só não somos parceiros da mineração como ela é hoje não dá para ser não temos condição de ser o senhor não vai cometer nenhuma injustiça e se nós observarmos novamente e está falando aqui o Amarra Cachorro da Amig o ex-presidente ex né gente ex é igual ex qualquer coisa mas eu sou a voz autorizada por eles a fazer essas colocações não falo uma palavra além do que eu eu sei bastante reconhecer o meu lugar se o lobby das mineradoras imperar de novo e se essa medida cair essa mulher vai ter que escrever outro artigo porque aí não vai ter falta de transparência mais não vai ter má vontade absoluta dos municípios com atividade e eu acho que alguns vão pagar para ver porque nós não estamos aguentando mais e está ninguém está brincando estamos de olho nos votos dos deputados federais vamos publicitar isso para o estado inteirinho e se aí quiserem pagar o preço então joguem o jogo experimentem e nós também vamos fazer a nossa parte se não for agora uma hora vai ser mas eu lhes garanto que o melhor é agora porque se não vai ser pior e vai ser diferente essa é a fala dos municípios mineradores de Minas Gerais e do Brasil muito obrigado e bom dia a todos eu queria pedir ao caríssimo presidente da nossa comissão que desse poucos minutos a nossa construtora tributária Priscila Viana porque muito qualificada que é pode nos ajudar também poucos minutos o alongado fui eu eu me peço desculpa pouquíssimos minutos está concedido o pedido por gentileza pode se posicionar e tem a palavra bom dia a todos são apenas 30 segundos deputado eu não vou me alongar eu só queria complementar chamar atenção para o público presente especialmente para o relator deputado Marcos Pestana que nós temos cinco bases de cálculos da CFM então não é simplesmente receita bruta então a redação proposta do artigo 2º da lei 8001 em vigor ele estabelece cinco bases de cálculos e não é receita bruta como o ministério ou como o Sindiestra colocaram é receita bruta deduzidos os tributos incidentes sobre atividade recolhidos ou a compensar conforme o regime de tributação então na verdade nós temos praticamente o mesmo faturamento líquido que vigorava até então então o que as mineradoras vão deixar de deduzir da base de cálculo é simplesmente frete e seguro que não representam em média nem 5% desse custo total de CFM então na verdade nós não temos a receita bruta que é o que a gente vem lutando há tanto tempo para simplificar tanto para as mineradoras quanto para União, Estado e Município o acompanhamento do recolhimento da CFM então é só esse esclarecimento que eu queria falar porque eu acho que ele é de suma importância aqui para a discussão Muito obrigado pela participação agora são 12 horas e 13 minutos nós tínhamos assumido compromisso com com o deputado Marcos Pestana que tem compromisso também em Brasília que iríamos até as 12 horas mas ele se prontificou pela qualidade e importância do debate a ficar presente conosco até as 13 horas então vamos estabelecer o prazo de 13 horas para o encerramento dessa audiência pública eu registro que ainda não ouvimos todos os membros da mesa então gostaria de passar a palavra ao senhor Marcelo Gomes membro do conselho empresarial de mineração e siderurgia tem a palavra também nessa audiência boa tarde a todos ao novo deputado presidente dessa comissão da assembleia deputado João Vitor a quem a gente homenageia todos os deputados presentes na casa em nome dele ao deputado federal Marcos Pestana relator da medida provisória e responsável por como o senhor bem colocou apaziguar os conflitos e entender o melhor que seja para essa legislação que nós estamos dedicando que é a questão da CFEM ao meu amigo e prefeito e professor Vitor Penido que há muitos anos eu coloco aqui homenageio todos os prefeitos aqui que estão presentes ao meu colega Fernando Nóbrega técnico em tributação e comercialização do Ministério de Minas e Energia que tem acostumado a trabalhar nesse assunto da CFEM que fez esse trabalho técnico junto ao Ministério nesse sentido ao meu amigo e companheiro de vários debates ao longo desses anos todos sobre o CFEM meu querido amigo Juninho meu querido colega Cristiano Parreiras representante do sindicato da extração das substâncias minas gerais bom essa plateia é uma plateia extremamente qualificada e nós estamos aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais exatamente para tentar obter contribuições e informações que possam exatamente fazer com que a nova medida provisória da CFEM possa ser aprimorada e aperfeiçoada eu estou aqui hoje sou advogado militante na área há muito tempo em homenagem a debates com a doutora Priscila já tivemos vários aqui inclusive nessa casa com o pessoal da casa e fui eleito pelo doutor José Mendo Misael de Souza que é meu pai quem não conhece eu sou Marcelo Mendo Gomes de Souza e a gente tenta estudar tecnicamente essa questão da CFEM o que eu gostaria de me dedicar aqui agora de forma mais objetiva possível porque o tema é polêmico e ele é complexo mas eu queria aproveitar um pouco do que foi colocado para tentar traçar uma sugestão ela não é em relação de aperfeiçoamento à legislação o que eu mais aportei aqui das palavras do deputado Marcos Ventanas ele falou democracia significa setor de defender interesse e nós estamos falando de um setor mineral e como o Juninho que eu me permito chamar assim bem bem colocou eu sou testemunha que os projetos de mineração em Minas Gerais aconteceram Vitor Penido sabe disso muito o professor o prefeito Duarte que viveu a questão de Mariana agora sem prefeito sem município não há mineração essa é uma realidade e logicamente o que hoje existe na mineração brasileira e foi colocado pelo deputado Marcos Restana com muita propriedade no início nós estamos dizendo uma crise nunca vivida no momento no Brasil e nós falamos de crise ética então se nós não construirmos uma legislação que permita ou facilite que a ética ocorra porque a ética é uma decorrência da legislação não só para quem queira produzí-la mas para quem queira aplicá-la que o problema no Brasil na minha visão muitas vezes não é a lei é a aplicação dessa lei então quando nós comentamos aqui o que foi dito de diferenças conceituais de interpretação da legislação eu que sou advogado e trabalho com escritório de advocacia eu comento com meus clientes o seguinte para o mesmo fato existe pelo menos duas interpretações só que eu perante os meus clientes tenho que dar a minha visão do fato e eu acho que aqui nós vamos ter muitas visões diferentes de muita coisa positiva e negativa bom mas o deputado Marcos Fersana deixou com muita clareza aqui e isso foi colocado todos os que me precederam o que é a natureza jurídica da CFEM o Juninho reclamou com muita clareza o que é isso ela é uma receita patrimonial uma receita patrimonial da União decorrente de um recurso de um patrimônio da União que é um recurso mineral e que a constituição nas lições um bom artigo da doutora Priscila quando nós debatemos ela delegou o resultado para os estados e municípios e também para os entes federais ligados à mineração então o deputado Marcos Fersana fez um comentário que eu gostaria de relembrá-lo todos a vocês que foi a decisão do Supremo Tribunal Federal lá nos idos de 2004 se não me falo a memória relatado pelo ministro Sepulveda Fertense no qual depois de uma grande discussão perante o poder judiciário se Sefem era tributo ou compensação financeira decidiu algo no mínimo estranho decidiu o seguinte é uma receita patrimonial sim ela serve sim para ela é decorrente dos impactos que a atividade de mineração realmente causa aos locais seja o município seja o estado onde o território onde acontece os municípios produtores e aí nós vamos entrar nessa discussão dos municípios impactados mas pasmem nesse mesmo acordo do Supremo Tribunal Federal está dito que embora na Sefem não seja um tributo ela também não é uma compensação financeira vocês talvez não tenham notado isso tecnicamente esse acordo do Supremo que nos elege eles falam o que? que isso é uma participação no resultado e nós estamos esquecendo disso porque essa participação no resultado é no resultado do bem patrimonial da União que como bem lembrado aqui por um dos meus antecedentes é o recurso mineral in situ o que que é isso? aquela potencialidade de gerar uma riqueza mineral então o que nós estamos tratando aqui segundo o que o Supremo nos disse que é o acordo umbalizador é de uma exação ou de uma contribuição que não é compensação ela é uma participação no resultado e um resultado do que? daquele bem patrimonial daquela receita patrimonial que ali está então quando se coloca e isso talvez seja na minha visão que acompanho e já escrevi alguns artigos decorrentes da SEFEM livros artigos desde o primeiro momento em que isso aconteceu o grande problema da legislação que os municípios mineradores de Minas Gerais eu me lembro participei na época da ocasião da feitura da lei pelo senador Ronan Tito que era candidato ao governo do estado de Minas Gerais e se está registrado nos anais do congresso nacional que a legislação ela não era a melhor possível mas era a melhor que se conseguiu naquela ocasião e os municípios precisavam dessa receita naquela época naquela época o royalty não existia royalty de petróleo nada disso então nós temos que relembrar que a legislação tem os seus defeitos sim e já na própria constituição e na sua própria discussão o que o meu pai Mendo chama de a SEFEM é um tributo denorex que parece que não é e que eu brinco com os meus alunos na universidade que ela é o monitorrinco jurídico parece que é uma coisa e não é uma coisa e é essa legislação que está sendo mudada hoje então se vem por por meio de medida provisória se vem por medida de projeto de lei alguma coisa uma coisa é consenso entre todos entre setor produtivo entre municípios entre deputados é que a legislação é ruim e talvez por essa legislação ter sido ruim até o momento é que nós tivemos todos esses problemas judiciais de interpretação e que aí colocaram bom feita essa consideração inicial eu faço a seguinte situação também lembrando que o deputado está aqui para colher a contribuição do Estado de Minas Gerais e por isso que eu falo que essa palestra extremamente essa plateia é extremamente própria para poder se manifestar e a contribuição que eu gostaria de me restringir a ela ela tem em vez de um esclarecimento que a doutora Priscila acabou de fazer aqui do microfone para vocês a pedido do Juninho é o seguinte o deputado ministro Sessana falou que quando nós estamos falando de aperfeiçoar a legislação que aí está e eu não quero discutir custo Brasil eu não quero discutir tributo eu quero discutir a legislação que aí está que essa legislação tem duas coisas a serem verificadas base de cálculo e alíquota bom eu chamo a base de cálculo que a doutora Priscila bem levantou na realidade tecnicamente nós estamos dizendo que essa base de cálculo é feita a partir de cinco novas hipóteses de incidência o que são as cinco novas hipóteses de incidência nós tínhamos na legislação anterior uma hipótese de incidência venda do produto mineral obtido após a última etapa do processo de beneficiamento adotado e antes de sua transformação industrial para vocês terem ideia a lei a lei ao ser promulgada já foi vetada e veio a 8.001 que criou exatamente essa divisão das participações dos municípios mas o fato é que o que gerou toda essa polêmica judicial é porque a lei falava que a venda era do produto mineral e veio um decreto número um que regulamentou essa lei feita pelo Poder Executivo Federal e disse que consumo era venda o que que aconteceu hoje e isso nós tecnicamente aplaudimos na redação da medida provisória é se criou uma definição jurídica do que que é bem mineral e essa definição foi mais ampla possível para exatamente eliminar as discussões que aí estão então esse é um ponto positivo o que eu como técnico e pensando como representante da Associação Comercial de Minas Gerais encarregado pelo presidente do Conselho de Siderurgia e Mineração José Mendo que não está aqui falando hoje sobre isso porque infelizmente ele hoje está também com um evento muito complicado pessoal por meio de saúde e me pediu na condição de advogado dentro da matéria para trazer essas palavras em nome da Associação Comercial de Minas Gerais vamos lembrar o seguinte Minas Gerais outro tema que foi colocado aqui eu vou fazer só essa parte para voltar a minha sugestão concreta Minas Gerais Dr. Vitor Apenido falou ai de Minas se não fossem as mineradoras Juninho falou que somos parceiros da mineração falta reputação acho que a reputação é um problema geral de todos os entes brasileiros hoje que tem que ser refeita e a legislação pode ser realmente construída e pode ser uma base para essa reconstrução que o Brasil todo espera de acontecer a Associação Comercial de Minas ela quer atividade ela pretende que a atividade comercial possa ser bem desenvolvida com legitimidade com legalidade com facilidade de recolhimento dos tributos porque quem recolhe tributos participação no resultado da lavra vulga serfém o que ele quer saber regra clara do jogo a coisa mais difícil do mundo é planejar e falta de segurança jurídica de se fazer negócios com segurança jurídica e eu não estou entrando no problema econômico de que vai matar a galinha dos ovos de ouro e o que não vai matar não sou eu especialista nessa matéria e quem sou eu para poder fazer qualquer palpite em relação a essa situação o que eu sei dizer é o seguinte se a regra clara tem que acontecer e a nova legislação da medida provisória nós temos oportunidade ímpar de resolver um problema que a legislação anterior criou e essa oportunidade voltando a cinco novas hipóteses de incidência e uma delas muito interessante que é o reaproveitamento do produto mineral que são esses das barragens de rejeito não são só esses são cerâmicos que se fazem nós estamos pensando nos vários tipos de atividade de mineração que a gente existe e toda vez a gente fica pensando muito na discussão do minério de ferro é lógico que essa discussão é importante quando a gente fala dos atores do minério de ferro e do principal elemento da construção da política mineral brasileira o minério de ferro hoje está para mineração como o petróleo e os potenciais de energia elétrica eu brinco muito com os meus alunos na faculdade que quando você vai lá no artigo 20 da construção e fala que essa participação segundo o Supremo nos resultados da exploração dessa receita madremial ela tem que ser distribuída em relação ao petróleo ao gás aos potenciais de geração de energia elétrica e aos outros recursos minerais nós temos outros e os outros é sempre da mesma forma que aconteceu com o DNPM nós ficamos para o lado a mineração ficou à margem dessa situação e o minério de ferro hoje pela representatividade pelos ganhos que esse grande mercado chinês que é o grande mercado hoje consumidor que está se produzindo aço nós estamos falando sempre de minério de ferro mas não podemos esquecer das outras substâncias minerais tão bem levantadas aqui então por que eu estou comentando isso porque o que foi também lembrado por todos nós não estamos falando deputado Marcos Pettano falou nós estamos falando em ferro em ouro em pedras e gemas preciosas em fosfato que é para o agronegócio algo essencial hoje na produção de fertilizantes e potássio nós somos no Brasil importadores de potássio e vendemos tecnologia para a Argentina nós temos aí além de diamantes várias na nossa tabela periódica várias substâncias minerais e temos algo importantíssimo para essa velha frase de que minério não dá duas safras eu eu ouso discordar dessa frase porque se você pensar na mineração que ela é basicamente uma jazida que foi colocada naquele local pela natureza e essa jazida ela vai ser explorada de acordo com as suas características e a viabilidade econômica ela está ligada assim ao centro qual será o centro consumidor dela se ela estiver distante vai ser mais caro como é o exemplo da Vale do Japão agora se essa jazida depois o senhor podia nos falar quando é que vem a segunda safra dos diamantes que foram para Portugal sim mas olha os diamantes que foram para Portugal nós já vivemos isso algumas vezes deputado João Vitor eu quero dizer o seguinte tem o metal quando ele era o belo e vendido como ativo financeiro quantas vezes antes de nós criarmos aquela legislação do ativo financeiro para o ouro o maior exportador de ouro da América do Sul era o Uruguai sem uma mina de onde era esse ouro o que eu quero dizer era nosso se nós somos colonizados exportados eu não tenho a menor dúvida que a legislação não é perfeita e de onde está o ouro e desse segundo processo o que eu estou dizendo é que nós temos em Minas Gerais um negócio chamado inovação tecnológica que é algo que Minas Gerais como líder da mineração no Brasil conduziu como ninguém através do CETEM através de incentivos e etc que nós temos que verificá-lo com muita clareza por que eu estou dizendo isso porque quando você escuta agora no Diário do Comércio uma reportagem sobre o grafeno que é algo que o Codemig junto com a iniciativa Prisada está investindo 132 milhões de reais isso me lembrou há 35 anos atrás quando eu era estagiário da MBR aqui em Minas Gerais uma tecnologia que os japoneses diziam na época que existiria o Victor lembra disso sobre o grafite que o grafite iria substituir o minério de ferro que ele era mais leve que as minas de grafite seriam feitas quando a gente fala em nióbio que eu deixei de citar propositalmente o que o senhor falou o que o Brasil fez com o nióbio por que nós somos o maior produtor de nióbio do mundo porque se desenvolveu uma tecnologia que é a mesma tecnologia das terras raras Minas Gerais tem muito potencial de inovação tecnológica para ser construído então a minha contribuição e volto a repetir ela tende a ser uma invenção e o que eu defendo do lado positivo da antiga legislação de SEFEM e eu volto a essa questão da hipótese de incidência que foi ampliada na nova legislação de SEFEM e eu não estou discutindo faturamento bruto ou alíquota não porque eu acho que faturamento bruto ou alíquota que são custo ou não é uma questão da conta econômica que eu não vou entrar nela não é minha especialidade eu não estou isso eu estou dizendo dentro de uma legislação dentro da minha especialidade que é o meio jurídico eu estou falando de uma hipótese dessas cinco hipóteses de incidência que é a hipótese do consumo a qual eu sob o ponto de vista de legalidade disse que ela foi criada pelo decreto 1 em cima da legislação e digo a vocês o seguinte por que nunca ninguém reclamou dessa hipótese do consumo antes sendo que ela era ilegal ilegal hoje o Supremo Tribunal deixa com toda clareza que o que não está na lei não pode ser cobrado por via de decreto houve uma ampliação da interpretação do que era a venda para consumo nós estamos falando aqui em verticalização nós estamos falando em fazer aquilo que todo mundo reclama por que que Minas Gerais não se industrializa por que que não há o incentivo tanto em tecnologia e eu estou falando como um membro de uma representante de uma associação comercial de Minas Gerais para Minas Gerais que o Pará vai superar por conta de uma jazida econômica e um modelo de produção que é o modelo que está aí se nós pensarmos inovação tecnológica substância eu fiz várias visitas ao mundo eu fui por exemplo a Angola Diamante um bom exemplo Angola passou a ganhar dinheiro o dia que o estado de Angola que eu trabalhei na legislação ela buscou reservou para si a questão da indústria de lapidação de diamante ela pegou o pessoal de Israel veio para cá não deixou ser lapidado ela reservou aquele produto como nós temos projetos aqui em Minas Gerais da região citada da Gemas de Governador Bladares de Teoflotone etc de agregação do valor da industrialização dando mão de obra dando serviço e tudo nos nossos estados e nos nossos municípios então o que é a sugestão objetiva existia algo com base nessa questão do consumo que era extremamente interessante porque eu não entendo que uma legislação que não é tributo todos nós somos unânimos em relação a isso ela é uma não compensação financeira mas uma participação no resultado da exploração e nós estudamos nos bancos escolares que o direito econômico você tem legislações que não servem só para arrecadar servem também para incentivar aquilo que desejamos se nós desejamos industrialização agregar valor e não exportar simplesmente commodity você criou no decreto número 1 essa questão da base de cálculo do custo para poder superar aquela questão de pagamento de cefem para aquele extrator de substância mineral que resolvia ele mesmo industrializar se criou a possibilidade de um incentivo a essa atividade que pasmem a indústria sementeira que é uma indústria nacional que é industrializada aqui será muitíssimo afetada com essa ampliação da hipótese de incidência para o consumo então eu acho que com a legislação de incentivo a atividade de mineração nós estamos falando a fomentar essa atividade nós temos problemas o prefeito Duarte lá em Mariana ele foi eu estive acompanhando um defensor da atividade de mineração como um todo que ele sabe o que significa a Samarco naquela operação que está lá mesmo com o próprio acidente que aconteceu todos vocês que são prefeitos que são a maioria desejam ter investimentos logicamente que paguem suas legalidades investimentos como o Jurim bem colocou aqui nós não estamos falando de descumprimento de lei gente isso é o mínimo nós estamos falando de uma legislação de quem é sério cumpra e faça uma legislação que realmente possa ser produzida mas você a minha sugestão deputado Marcos Sertana seria retirar essa questão do consumo da hipótese de incidência ou criar através de uma forma legal que incentivasse isso que é tão importante para alguns setores como nióbio como como cimento como lapidação e uma população de pedras indústria da construção civil que nós estamos falando aqui quantas vezes você pode fazer um cerâmico com uma fábrica de tijolo coisas dessa natureza isso deveria na minha opinião ter um tratamento diferenciado de incentivo mesmo porque a legislação anterior ela veio com esse viés e eu não estou discutindo transporte não estou discutindo tributos porque tributos gente ninguém paga nenhuma participação em cima de tributos isso é óbvio o fato como a doutora Priscila bem levantou ali a receita não é receita bruta ela é faturamento bruto e faturamento bruto não existe tributo eu vou ter que cometer a indelicadeza de pedir para que eu possa reservar algum tempo para a exposição ainda não é não é indelicado de forma alguma deputado João Vitor eu sei que eu estou dizendo talvez algo que é o que eu poderia trazer de contribuição ao deputado Marcos Festana e eu lamento muito sim sem dúvida fazer isso com ninguém mas é porque falta apenas 20 minutos eu tenho um pedido ainda do CINDI Extra para uma réplica e da Amig para uma réplica quero abrir pelo menos 3 minutos para ambos antes de fazer a palavra eu posso ter 3 minutos para encerrar? por favor rapidamente com gentileza bom então rapidamente eu queria só encerrar dando essa sugestão de se manter o consumo não como uma hipótese de incidência e que a legislação tivesse isso que eu acho que nós deveríamos preocupar em ter uma uma legislação que não fosse uma declaração com 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 visão meramente arrecadadora e sim uma norma de programação de incentivo aquelas minas que estejam distantes e atividades que os municípios mineradores e associação comercial desejam para aquelas pessoas que sejam aperfeiçoadas em termos de industrialização no Brasil e quero fazer um comentário final na palavra aqui que o meu querido amigo Juninho realmente colocou e eu não vou não é uma réplica Juninho é uma questão muito clara que a CEFEM foi deteriorada essa é a frase sua é verdade a judicialização ela só ocorre e ela não é problema das empresas mineradores do setor privado nem do setor público ela decorre pelo fato de uma legislação ruim e entendo que toda a judicialização que ocorreu inclusive esses dois bilhões que foram levantados pelo fundo de mineradores que eu tive como examinar eles decorreram de uma legislação que não deixavam claros e um arbitramento que não se reservou a questão dos documentos contábeis que está aí e eu tenho várias demandas que estão sendo judicializadas esses anos todos acho que e eu quero só comentar essa questão da judicialização que é o grande preocupação que eu tenho deputado Marcos que é a seguinte se nós não respeitarmos os princípios constitucionais que é esse da receita patrimonial do que que é o bem da união do que que essa participação isso pode permitir aqueles mineradores que não tenham a boa relação com os municípios e que entendem que os municípios são parceiros da mineração voltem a judicializar demandas e em vez da solução ser adequada ela pode ser complexa então essa questão não é ameaçar com a judicialização do setor mas eu acho que tem que se tomar muito cuidado para que aquela boa ideia do bem mineral não possa ser estendida para algo que não está adequado em termos aos princípios constitucionais que regem a atividade de mineração eu encerro e agradeço a oportunidade e espero ter que traga alguma contribuição ao debate muito obrigado obrigado pela participação nós já estamos caminhando para o final da audiência eu tenho um pedido do Cinde Extra para que possa se manifestar e também tenho pedido da Amig para que volte a se manifestar então vamos estabelecer faltam 19 minutos para o final da audiência vamos estabelecer um tempo máximo de 5 minutos 3 a 5 minutos para cada manifestação para que possamos ouvir ainda o nosso relator e concluir essa importante audiência pública pois bem só fazer algumas pontuações bem breves até para não tomar muito tempo e deixar os demais se manifestarem o prefeito de Nova Lima Vitor Penito fez uma parte dizendo que a CEFEM já havia sido conversada uma base de cálculo com o sindicato para que fosse aprovada lá atrás na época do substitutivo do projeto de lei e realmente foi conversado sim porém essa base de cálculo não incidia sobre o frete seguros e impostos então daí a gente tem uma diferença grande em relação que a consultora da Amig colocou você tem sim eu vou dizer do minério de ferro mas você tem também essa mesma ocorrência para outros bens minerais que o frete é muito representativo na formação do preço do bem mineral os gráficos que estão ali mostraram só de transporte transoceânico são 20 dólares o minério hoje está 61 você tira 20 dólares são 41 dólares então há uma diferença só no frete transoceânico estou dizendo frete ferroviário rodoviário tarifa portuária vão ser todos componentes da base de cálculo da CEFEM em relação em relação ao que o Valdir Salvador colocou eu quero entender que quando ele coloca essas questões de falta de ética enganações e ações judiciais são todas decorrentes do que o Marcelo bem colocou do CIPOAL que é a legislação tributária brasileira nós mesmos nas nossas declarações de imposto de renda temos uma dificuldade muito grande de entender o que é que pode pode ser deduzido não pode pode ser abatido isso é do dia a dia da legislação tributária brasileira que sim dá margem a uma série de dúvidas uma série de interpretações daí a existência de um sem número de ações cada qual entendendo de uma forma então infelizmente o nosso sistema tributário ele é muito complexo e acaba gerando esse tipo de discussão quando ele colocou também em relação a reputação do setor eu hoje desconheço um setor que tenha mais diálogo com a sociedade com os poderes constituídos do que a mineração a quantidade de reuniões e audiências que nós passamos no desenvolvimento de projetos para implantação e operação dos nossos projetos é gigante eu mesmo tenho uma série de reuniões com os prefeitos aqui presentes eu fiz questão de citar os nomes dos prefeitos aqui presentes porque eu sei da importância das prefeituras dos municípios e dos prefeitos para o desenvolvimento da nossa atividade eu mesmo já tive um cem número de reuniões com a Rosiana se abre dentro do gabinete do prefeito Zé Lim para discutir pontos que são olha nós temos essa interpretação o município tem essa vamos tentar convergir as interpretações tive também oportunidade de ter essa discussão também com o Nenem enfim as empresas hoje elas têm uma postura muito aberta de muito diálogo e colocou um outro ponto também os custos da Austrália e os custos do Brasil a Austrália é imutável ela está há sete dias de transporte transoceano mais perto da China do que o Brasil isso representa no mínimo um terço a menos do frete os custos das mineradoras na Austrália são extremamente competitivos porque tem uma produção grande e uma logística extremamente eficiente com isso ela é muito competitiva mesmo nesse ambiente de minérios de baixo preço de colocar minério na China e conseguir resultados financeiros expressivos resultados esses que colocados são para financiar investimentos de mineração que são investimentos muito vultosos os investimentos feitos pelas minerações nos últimos tempos nós vimos aí anunciados infelizmente Minas Gerais tem sido pouco contemplada de um tempo para cá com a abertura de novos projetos mas são bastante representativos e foram colocados dois pontos aqui por encerrar na minha fala quando foi colocada será que nós vamos saber o preço do minério de ferro na China o preço que foi colocado na medida provisória é um índice internacionalmente adotado que é o índice platz que é divulgado diariamente para todos ou seja não é a mineração que vai sonegar esta ou aquela informação o preço vai ser divulgado o que precisa estar claro é sobre o que ele vai incidir e sobre qual vai ser esse valor vai ser o do dia da venda a média da semana a média do mês anterior porque há uma oscilação muito grande no mercado de minério de ferro então é importante que tenha uma definição clara de qual vai ser a alíquota que vai incidir sobre qual vai ser o preço de referência para a aplicação da alíquota e um outro ponto por fim que foi colocado que haverá má vontade nos municípios caso a medida provisória cai eu entendo o seguinte com a pauta extremamente complexa politicamente o congresso com enormidade de temas relevantes a serem discutidos essa é uma questão que não pode ser imputada ao setor mineral há uma pauta complexa extensa que precisa ser aprovada junto ao congresso nacional e caso a medida provisória caia por falta de prazo esse decaimento da medida provisória não pode ser imputado ao setor mineral você tem toda a razão Cristiano inclusive se vocês nos ajudarem com a quantidade de deputados que devem favor a vocês ela passa tranquilamente eu tenho certeza absoluta não, não tem mas se vocês nos ajudarem vocês tem uma força enorme junto aos deputados tem certeza que se vocês quiserem ela passa um ponto importante e até que o deputado Marcos Pestana leve em consideração existem aí mais de 400 emendas e tem muitas que tem ainda conexões pontos que podem complicar o desenvolvimento da atividade pontos que podem dificultar essas questões então é importante ter o cuidado na análise dessas 400 emendas muito obrigado pois não prefeito é primeiro cumprimentar aqui o Mendo sinceramente você aprendeu bem mais que seu pai seu pai pelo amor de Deus quando falava em mineração dava nota nem pingo d'água não é Juninho então tem que puxar a orelha dele parabéns pelo seu trabalho maravilhoso mas queria falar com o Rodrigo que nós estamos discutindo aqui alíquotas nós falamos aqui que tanto na Austrália como no Canadá lá praticamente é 7% não é isso? 7,5% 7,5% 7 Austrália maior do Canadá pois é então é uma proposta vamos aceitar os descontos e ter alíquota no Canadá ou na Austrália seria uma boa saída deixa eu passar a palavra para poder encerrar para o Valdir Salvador Juninho superintendente da BIC se nós ficarmos colocando os argumentos de todos aqui possivelmente até o dia da medida provisória que o Marcos pretende apresentar o resultado nós vamos estar aqui na Assembleia continuando a discutir tem argumento demais gostaria de dizer primeiro o seguinte o STF deixou claríssimo a Priscila me lembrou disso aqui há poucos minutos que o resultado não é no lucro das empresas não é no lucro senão nós estaríamos feito é na participação no resultado da exploração inclusive eles colocam o seguinte a participação em todos os sentidos nas perdas nas atividades ambientais etc então não cabe sobre isso segundo quando o Cristiano fez a colocação dele aqui agora a respeito de comparações nossa Austrália etc e que não há transparência pelas mineradoras ou essa Ana Luísa é doida dela ter colocado um artigo desse assinado por ela numa revista de mineração porque tem diálogo sim basta atrasar por exemplo os licenciamentos ambientais o diálogo é imediatamente chamado dos prefeitos o diálogo eu estou falando diálogo aquele que nos incomoda aquele que realmente traz prejuízo aos municípios esse é que nunca tem nunca tem não há transparência não há diálogo com relação às empresas pagarem ou não a legislação essa ou não eu vou discordar de duas falas colocadas aqui na minha opinião ética precede legislação ética é comportamento é muito antes da legislação se os municípios não fossem éticos com as empresas vocês estavam lascados ética precede não é em função de legislação torta não se vocês quiserem nos chamar para consertar a legislação de novo os prefeitos vão ser os primeiros a participar ética precede não é legislação que faz fugir a pauta de ética não se fosse isso nós nem pagaríamos imposto de renda no Brasil não é isso não ética antecede e encerro dizendo aqui a matéria de novo assim só negam as mineradoras artifício fiscal leva 2 bilhões de dólares do Brasil só nesse momento então infelizmente nós não podemos mais ceder a esse tipo de diálogo e dizendo que se nós esperamos quase 30 anos para ver o amadurecimento de uma nova legislação por gentileza vamos apostar numa outra e se daqui a 10 não precisa ser 30 não realmente ela tiver trazido um grande prejuízo para o setor minorar nós vamos reunir de novo vamos dá-la juntos nós passamos por um estágio de 30 anos nós estamos precisando de um voto de credibilidade de respeito ao país pelo menos por alguns anos se não valer a pena nós assentamos de novo muito obrigado muito obrigado queria agradecer a todos a participação dizer viu presidente quando falo presidente porque foi meu presidente de partido mas meu amigo e relator Marcos Pestana da importância da sua visita a essa assembleia legislativa acho que sai com a cabeça borbulhando aí com com tantas informações importantes que foram passadas eu não me manifestei no início preferi me manifestar ao final e vou me manifestar de maneira muito breve para que vossa excelência possa se manifestar porque é a grande estrela desse evento e desse processo eu quero sair da frieza de número de planilha de letra da lei de legislação eu quero convidar todos que nos acompanham para ir para a realidade dos municípios porque eu sou municipalista eu sou capitalista acredito no capitalismo não trato empresário como bandido empresário tem que ser respeitado empresário é importante o lucro não é pecado eu não sou daqueles que acham que o empresário que está lucrando deva ser demonizado muito pelo contrário acredito na produção acredito no talento acredito no trabalho acredito que quem é competente deve lucrar sim mas eu acredito acima de tudo que quando se trata de algum tipo de bem que é patrimônio da nação e patrimônio de um povo esse bem tem que ser muito bem valorizado e quero sair do discurso e do debate frio da planilha para a realidade prática de dois lados uma realidade prática das mineradoras e eu me sinto aqui muito cômodo em fazer coro com a fala do Juninho nós não estamos falando aqui gente de quebrar vale do rio doce nós não estamos aqui falando em quebrar Samarco de quebrar Anglo Gold não estamos falando de quebrar o setor mineral estamos falando de pegar um setor mineral que tem um lucro hoje exorbitante e fazer com que ele seja apenas espetacular porque não vai deixar de ser espetacular as margens de lucro são espetaculares são extraordinárias e no outro lado nós temos o paralelo dos municípios dei uma passadinha em Santa Bárbara e vejo a dificuldade do prefeito para botar merenda na mesa dos meninos na escola dei uma passadinha em Itabirito onde o prefeito está lutando há cinco para seis anos para fazer uma avenida e não tem dinheiro para fazer que é a avenida mais importante da cidade que é uma ligação para ligar Itabirito de ponta a ponta não tem dinheiro para fazer deu uma passadinha em Nova Lima que não tem dinheiro para fazer um túnel para ligar para o Belo Horizonte para o povo de Nova Lima não continuar gastando uma hora e meia para chegar em casa quem vende ônibus duas vamos dar uma passadinha em Sabará para ver a dificuldade da população hoje em Sabará Caeté Itabira que hoje já é grande a dificuldade e que vai ser desastrosa daqui a dez anos daqui a dez anos deputado Marcos Pestana nós talvez tenhamos em Itabira o retrato do que foi a mineração no Brasil ao longo do último século vai ser uma cidade inchada com uma população enorme com problemas explodindo e sem nenhuma condição ou viabilidade financeira a violência está tomando conta de todos esses municípios falta médico falta hospital falta posto de saúde falta escola falta asfalto falta assistência social em todos esses municípios sabe por que presidente Pestana porque a combinação lei Candir com a atual legislação tributária do Brasil ela é absolutamente desastrosa para os municípios e para o estado nós estamos vivendo num estado que não está tendo dinheiro para pagar os seus funcionários públicos e não é possível que nós vamos continuar contando com a falta de sensibilidade porque isso é falta de sensibilidade social eu sei que 90% dos grandes empresários da mineração nem aqui moram nem aqui vivem e sei também e é óbvio isso que aqueles que estão aqui discutindo alguns são profissionais do direito que eu admiro muito e outros são empresários que lutam que estão aqui na realidade como é o seu caso Cristiano está aqui que luta que enfrenta as dificuldades e quero reconhecer isso das dificuldades de se empreender no Brasil que são muito grandes são muito grandes talvez empresários como você não sejam o símbolo que gostaríamos de usar nessa causa você é daqui você está aqui você luta você vive no dia a dia uma grande maioria dos hoje acionistas dos grandes acionistas da Vale nunca pisaram em Itabira em Nova Lima em Raposo em Riacima em Caeté em Sabará em Itabirito em Diamantina em Mariana nunca foram lá para ver o que o Du está passando hoje com a cidade que foi arrebentada até do ponto de vista moral até do ponto de vista da imagem porque são raras as cidades que conseguem fazer o que o nosso Zé Linho está fazendo lá em Congonha são raríssimas talvez meio por cento meio por cento das cidades mineradoras então presidente Pestana nós sabemos da dificuldade de se empreender no Brasil nós sabemos da dificuldade do empresariado nós sabemos que o nosso país não é um país que tem uma legislação tributária adequada mas nós sabemos do mais grave que o lucro hoje é absolutamente exorbitante e acho que quem tem capacidade competente tem que lucrar muito mesmo mas para lucrar só um pouquinho a menos e ter um pouquinho de espírito cidadão social e solidário com o nosso país que o nosso povo não tem o básico do básico do básico do básico e nós não vamos ter outra safra não isso definitivamente não vamos ter porque diamante não se planta minério de ferro não se aduba é isso que nós temos e já foi embora o nosso ouro já foi embora o nosso diamante está indo embora o nosso minério se não for feito nada razoavelmente sensato nós não teremos a condição de dar essa safra simbólica que vossa excelência se referiu que a safra simbólica do conhecimento do planejamento de cidades melhores de um estado melhor e de um país mais justo e mais igualitário quero que a Vale continue faturando que a Anglo Gold continue ganhando dinheiro porque continuam empregando porque continuam gerando renda no nosso estado mas nós não podemos continuar com municípios absolutamente falidos e dizimados do ponto de vista financeiro isso não é justo com a nossa gente e o Congresso Nacional tem a condição de minimizar esse gap enorme que existe porque se temos muitas diferenças tributárias de viabilidade de licenciamento de logística por exemplo da Austrália para cá a distância é muito maior do que se paga na Austrália e no Canadá para cá nós não estamos pedindo nem os 7,5% da Austrália nem os 9% do Canadá o pedido hoje é de 4% e se negar a discutir isso é se negar a encarar os problemas do nosso país com o mínimo de solidariedade e espírito social passo a palavra para a vossa excelência e torço para que o senhor tenha a habilidade que sei que tem a capacidade que sei que tem para conduzir esse processo a fim de que continuemos a ter a mineração trabalhando produzindo dando lucro para quem empreende mas também diminuindo esse enorme déficit com os municípios e com o Estado de Minas Gerais muito obrigado pela sua presença e pelo tempo dedicado a essa casa deputado João Vitor eu que agradeço o convite foi uma manhã extremamente produtiva colho aqui elementos importantes de reflexão para afunilar a construção do meu relatório nós temos que procurar avançar em algumas questões importantes que foram levantadas aqui eu acho que a segurança jurídica é importante a transparência a clareza sobre a base de cálculo a questão da agregação do valor que foi muito bem colocada temos que pensar nisso como quer dizer as relações de troca são muito favoráveis para aqueles países que se especializam só em commodities se tiver alguma forma de diferenciação nós vamos discutir com o ministério e com a comissão e essa é uma questão que me preocupa quanto mais a gente puder agregar valor tanto melhor mas eu queria conclamar ao fechar essa participação aqui ao diálogo a negociação nós não podemos de forma alguma frustrar mais uma vez essa expectativa que os prefeitos das cidades mineradoras tem acalentam e nós ficamos aí sete anos esperando uma solução e ela não veio agora o governo temer teve a coragem de mandar ao congresso essas três medidas provisórias é uma oportunidade de ouro para que a gente possa efetivamente ter um novo marco legal para a produção mineral e Minas tem essa característica essa imagem histórica boa parte da tradição política de Minas está centrada em figuras como Tancredo JK atacar que eram pessoas habilidosas que conseguiam conviver com a divergência e eram grandes promotores de convergências e consensos seria ótimo que o mineiro tenha essa embocadura para o entendimento que a partir dessa discussão que foi dura em alguns momentos muito verdadeira muito direta muito transparente que a Amig e o Cinti Extra pudessem sentar na mesa e tentar construir o consenso quem sabe Minas não dá o caminho para uma e eu seria só instrumento uma ferramenta para incorporar esse consenso e se Minas desse mais uma vez essa demonstração de capacidade de diálogo e de construção de convergências isso que foi uma marca que Minas sempre deixou na história brasileira então eu estou lá à disposição vai ser um tempo curto de trabalho eu vou trabalhar na próxima quinta-feira na segunda-feira na outra semana na outra sexta eu tenho eu estou totalmente focado eu estava eu fui relator da LDO e da nova meta fiscal e tinha um papel muito central na reforma política reforma política isso se esgota essa semana devemos eu tive que antecipar minha ida para Brasília porque teremos reunião hoje à noite então eu eu estou totalmente e a parte orçamentária fiscal eu já entreguei então não estou mais absorvido então eu estou 100% focado em cumprir essa tarefa importante para Minas Gerais e para o Brasil e eu gostaria muito de contar com a colaboração se fosse possível o Cindy Extra e a MIG sentarem na mesa e tentarem trabalhar essas arestas essas divergências e oferecerem sugestões eu estou colhendo muitas sugestões eu acho que tem algum tem textos que precisam ser aprimorados em nome da segurança jurídica a questão do consumo é uma questão importante depende de cada cadeia produtiva cada segmento nós temos que pensar em soluções que sejam sólidas claras e o Brasil precisa muito disso investimento para geração de emprego para contribuir com esforço exportador e isso depende de segurança jurídica e estabilidade de regras o Brasil um dos problemas subjetivos que afasta investimentos eu por exemplo comecei a formar uma convicção eu acho que a questão do diamante por exemplo foi uma pancada muito forte e como há investidores entrando agora no Brasil e há um único investimento que hoje faz a exploração que não é de aluvião que não é o garimpeiro mas a única exploração foi um investimento recente e é evidente que um investidor estrangeiro ao ver um negócio uma planta industrial que ele montou e de repente se aumentar não só a base de cálculo mas a alíquota 15 vezes 1.500% quer dizer a imagem do Brasil isso circula o investidor é belga é óbvio que isso tem vários investidores para entrar na área de diamante tem várias possibilidades e isso assusta uma mudança de regra assim assusta então nós temos muito bom senso transparência eu vou fazer isso a quatro mãos com os municípios com o ministério ouvindo a iniciativa privada é uma coisa muito delicada no Brasil dos nossos dias que você mexe com interesses e com muito dinheiro então eu estou eu preciso do apoio de vocês inclusive para me blindar porque eu tenho decisões importantes a serem tomadas e eu quero fazer isso à luz do dia que é o melhor detergente contra qualquer outra ilação que possa se ter nesse momento o Brasil não é fácil é uma relatoria como essa que eu fui encarregado talvez até tenha sido essa a inspiração do presidente Rodrigo Maia quando me designou pela confiança que ele tem no meu padrão ético então eu quero contar eu acho que Minas pode dar uma uma contribuição muito boa e o que nós não podemos é morrer na praia é que deixar essa medida provisória caducar e aí não pode ser publicada com o mesmo tema nesse mesmo exercício uma outra medida provisória e então a chance de ouro é agora nós temos data e eu estou não quero deixar margem alguma porque o Senado não recepciona da Câmara com menos de 15 dias o presidente Eunício já disse que o Senado não recepciona o que estava acontecendo de dar uma semana só para o Senado votar então nós teremos que concluir a votação provavelmente nós estamos reunindo toda terça-feira provavelmente a votação na comissão 24 para ter 15 dias na Câmara e 15 dias no Senado para deliberação coletiva no plenário e aí vocês é muito importante a participação de todas de todos os prefeitos de todos da sociedade civil que querem resolver o problema porque basta derrubar o quórum da comissão no dia 24 para já colocar em situação de risco a medida provisória então fiquem atentos e a forma mais efetiva de contribuir para que o sucesso ocorra é se o diálogo frutificar e prefeitos e o setor produtivo apresentarem soluções comuns porque isso vai destravar os impasses que certamente nós viveremos nas próximas semanas muito obrigado João Vitor muito obrigado à Assembleia a todos os membros ao Vitor e todos os prefeitos aqui presentes ao nosso representante do Ministério os representantes da iniciativa privada e a todos que em casa acompanharam pelos mecanismos de transmissão e divulgação da Assembleia tomara que tenhamos sucesso porque isso é uma questão muito importante para o desenvolvimento de Minas Gerais e do Brasil muito obrigado João Vitor Deputado eu só gostaria de colocar a nossa associação não é isso não é Julinho a disposição se focar para sentar na mesa o que nós não podemos é admitir esses 2% e até mesmo esse não fixo tem um percentual que seja com 60 com 70 com 80 dólares para não ter nenhuma dúvida até mesmo de interpretação não é isso então a amiga está à disposição para poder sentar não somente com você pela sua transparência seriedade e respeito como também com o próprio Sindiestra com todos os outros órgãos e até porque não dizendo o Ministério apenas nós lamentamos que foi uma proposta feita sem sentar sem chamar em nenhum momento municípios que são os mais atingidos não é isso essa é a verdade agradecer o ilustre deputado João Vitor por mais dessa reunião que foi muito boa excelente e a todos vocês que estão aqui especialmente os prefeitos que compareceram aqui muito obrigado agradeço a presença de todos cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece aos parlamentares aos convidados ao público e convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura tudo